Bom dia a todos e todas, quero dar início aqui a nossa audiência pública relacionada ao tema da fibromialgia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o início, eu espero mais um pouquinho, mas eu vou acelerar o início da audiência que a gente tem companheiros aqui que vieram de outros estados e tem voo marcado. Então a ideia é começar a audiência agora, estabelecer um teto até o meio-dia, para que a gente possa aqui dar oportunidade aos profissionais, aos portadores de fibromialgia, falar um pouquinho relacionado ao tema dos projetos que tramitam na casa, aquilo que já foi aprovado, aquilo que ainda pode ser aprovado, beneficiando esse tema. Então eu queria aqui já iniciar o nosso trabalho, primeiro me apresentando, de saúde dessa casa, onde, ao lado do presidente Tandi, a gente vem aí debatendo muitos temas relacionados à saúde pública no estado do Rio de Janeiro, aquilo que a gente precisa avançar, aquilo que nós precisamos melhorar, mas, acima de tudo, estabelecendo um diálogo permanente com os profissionais e os pacientes que necessitam de um bom funcionamento do sistema único de saúde em nosso estado. Então eu queria começar aqui a nossa composição de mesa, convidando a Cristina Pena, que é coordenadora de doenças raras da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Cristina, eu queria te convidar aqui para fazer parte da mesa. Uma salva de palmas para a Cristina. Convidar também os três representantes da Sociedade Brasileira de Rheumatologia, que é a doutora Carla, doutora Morgana e doutor Carlos Augusto. Queria pedir aos três que fizessem parte aqui também da nossa mesa. Convidar também a doutora Karine Cardoso, da Unesco, que também está aqui presente. Por favor, doutora Karine, se quiser fazer parte aqui também ao nosso lado. E mais do que justo também convidar aqui um portador de fibromialgia. Eu queria convidar a Camila, que também representa muito bem a causa, além de portadora. É uma referência aí na área. Camila, vou te pedir para você sentar aqui, do meu lado. E também aos companheiros e companheiras que participam também dessa audiência, que participam de forma online, que ao longo da audiência a gente vai aí identificando e apresentando para que possamos dar oportunidade a todos de fala. O objetivo é abrir uma fala para todos os membros da mesa. Cada um vai ter aqui um tempo para expor a sua avaliação relacionada ao tema. A gente vai fazer também um apanhado aqui daquilo que tramita da casa em termos de projetos de lei e permitir que as pessoas aqui presentes... Aqui está a Carla, que está aqui do meu lado. Tem mais alguém, Carla, que vai te ajudar a coletar os nomes daqueles que gostariam de falar? A Bruna, não é? A Bruna que está ali, bem na porta, ali em pé. Então, vocês podem levantar a mão ou para a Bruna ou para a Carla. E elas vão poder identificar vocês. A ideia é que a gente tenha aí um tempo de três minutos para cada orador poder apresentar aqui a sua avaliação relacionada ao tema. E, para começar, eu acho que seria justo a gente dar oportunidade à doutora Karine, que veio de mais distante, que ela tem um voo às 11, não é isso, Karine? Então, para que a gente possa aí iniciar o nosso trabalho, eu vou passar a palavra para a doutora Karine. Camila pode sentar ali, do lado, ali naquela cadeirinha, e a gente inicia a nossa audiência pública. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao deputado, à Camila, pela excelente iniciativa e oportunidade que dá visibilidade a essas mulheres, a essas pessoas que tanto sofrem. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Enquanto isso, ela coloca a nossa apresentação. Eu sou enfermeira, doutoranda, deputado, pesquisadora. Sou coordenadora das clínicas integradas da Unesc. E atuo frente ao nosso Ambulatório de Fibromialgia da Universidade do Extremo Sul Catarunense, a Unesc. O nosso projeto, ele iniciou há uns três, quatro anos, mais ou menos. Posso dizer que ele é um bebê, como eu brinco ainda, né? Mas ele tem dado muitos frutos. Deu muito certo. E a gente está buscando, junto com a Gisele Cunha, uma membra da Associação dos Giraçóis de Santa Catarina, que traz esse projeto para todo o Brasil. Ele iniciou com a iniciativa de um vereador, junto com a nossa reitora, Luciane Sereta. Então, ele veio por uma iniciativa dessas mulheres que sofriam, em busca de qualidade de vida, de melhorias. E aí eu gostaria de apresentar para vocês as imagens do nosso trabalho. Ele é um trabalho desenvolvido multiprofissional, interdisciplinar, com várias parcerias de todos os municípios da nossa região. Ele é composto por nutricionista, psicoterapeuta, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, né? E ele vem dando melhoria na qualidade de vida. A gente percebe, quando a gente inicia o tratamento das mulheres, a dor que elas veem, a angústia que elas trazem. Inclusive, eu tinha um grupo no município de Sombrio, que eu trabalhava também na época, que a gente ajudou a fundar, que elas eram a Maria das Dores. Porque muitas dores e, muitas vezes, a família não entende, porque é uma dor invisível, né? Que está aqui, os nossos reumatologistas que vão falar. E aí, quando se inicia esse tratamento, se entende o que é a dor. Então, lá no nosso projeto, a gente trabalha a família, a gente trabalha o portador, e a gente trabalha, sobretudo, todo o contexto familiar. Por isso, ele é interdisciplinar, multiprofissional. Então, dá essa visibilidade de entender a toda a família o que é fibromialgia. Eu falava agora com a assessora do deputado, um pouquinho antes de iniciar, e falei para ela por que não trazer isso, nessa visibilidade para o Rio de Janeiro, para outros estados, essa parceria que dá certo entre a universidade comunitária, que a nossa universidade é uma universidade comunitária, totalmente voltada para a população, junto com a prefeitura, junto com o estado, junto com a sociedade. Então, pode passar aqui para mim as imagens, por favor. Aqui quem somos? O Ambulatório de Atenção à Saúde da Pessoa com Fibromialgia, o AMASF, ele trata-se de um centro especializado no atendimento multiprofissional e interdisciplinar para pacientes com fibromialgia. Atendimentos estes que objetivam proporcionar aos pacientes, além da melhoria do quadro sintomático agudo, maior conhecimento sobre a condição da sua saúde e as implicações da mesma. Então, ele orienta e incentiva também a prática de hábitos saudáveis, que é como eu vou viver agora com a doença, como eu vou viver com a dor. Pode passar um pouquinho para nós. Aqui ele iniciou em 2021, aqui é uma linha do tempo, de grandes ações que a gente tem feito no nosso estado. Agora é fora do estado, já estamos aqui com vocês discutindo, pode passar. E a nossa missão é proporcionar melhoria na qualidade de vida do paciente com fibromialgia para o meio da educação e saúde e atendimento humanizado. Pode passar? Pode passar. Quero mostrar as imagens para vocês, que o tempo é curto. Aqui. Nossos pacientes, a maioria, ele tem 35 a 60 anos, como vocês aqui também. Pode passar. Aqui, nossos profissionais que atuam. E eu queria fazer um adendo aqui, porque, assim, Karine, queria conversar um pouquinho rapidamente com vocês. E aí, se eu não tenho um centro de uma universidade que tenha uma clínica de medicina, clínica especialista em reumato, nutricionista, farmacêutico, como que eu faço? Eu vou falar para vocês que é possível. a gente consegue ajudá-los, sim. Eu venho de uma trajetória de 15 anos em município, deputado, e lá a gente iniciou um pequeno grupo, bem antes de eu estar na frente do Amasf, da nossa universidade, e a gente iniciou fazendo atendimentos com a realidade que nós tínhamos. E o nosso grupo foi crescendo. E hoje, dentro do ambulatório, ele também veio, este crescimento todo, porque aquilo que nós tínhamos, a gente começou a captar. eu tenho um nutricionista, eu tenho um acadêmico, eu tenho uma piscina, o que eu tenho? Então, é importante olhar para a realidade da rede, que se fala, que se atua. Não conheço a realidade da saúde do Rio de Janeiro, mas, Santa Catarina, a gente tem forte, muitas linhas de cuidado, e aqui também acredito que se deve ter. E por que não fazer, então, isto funcionar em rede intersetorial? Pode passar. Então, eu falo para vocês que não é preciso apenas eu ter uma universidade, um centro especializado, mas sim aquilo que eu tenho. E, se tem, melhor ainda. O cuidado vai ser muito maior, que é o caso da nossa Unesc. Pode passar. Aqui a gente oferece alguns serviços que, penso que, uma piscina, às vezes, uma realidade tem um espaço com uma academia, acupuntura, enfim, atividades físicas. São vários tipos de atendimento. Pode passar. Pode passar. Aqui, só para mostrar as imagens para vocês. Aqui a nossa farmacêutica também. Depois a Camila pode falar com bastante propriedade da questão da medicação, dentro do cenário de fibromialgia, que a gente observa muito, muito, muito que seja necessário esse acompanhamento. Pode passar. Acompanhamento odontológico, que elas falam muito sobre a dor, que a gente atende também muitas mulheres lá. Pode passar. Psicológico. Grupos terapêuticos. A consulta de enfermagem e de medicina. A gente tem o reumato também, dentro da universidade. E aqui o nosso impacto social. Pode passar. São várias ações que a gente tem feito dentro do Estado de Santa Catarina, desde o nascimento do nosso ambulatório, que ele vem aí protagonizando e trazendo melhorias em qualidade de vida para nossas pacientes de 27 municípios. E acredito que aqui no Rio de Janeiro possa também, sim, fazer acontecer, deputado. Então, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, passando um pouquinho do que nós fazemos lá em Criciúma e região. E tenho certeza que aqui pode ser feito também algo deste tamanho, com impacto tão significativo para a vida de tantas mulheres que aqui lutam por melhor qualidade de vida. Obrigada, gente. Obrigado, Karine. É importante a fala da Karine porque ela traz uma experiência do Estado de Santa Catarina. nessa relação intersetorial e que nós, com certeza, no Estado do Rio de Janeiro, em todo o país, precisamos avançar cada vez mais nisso. Então, fico muito agradecido pela fala da Karine e queria convidar agora, está aqui online com a gente, o doutor Marcelo, ele é médico especialista em dor. Então, queria convidar aqui, pedir ao doutor Marcelo para entrar em nossa audiência e que ele possa fazer aqui o uso da palavra. o doutor Marcelo está nos ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, bom dia a todos os presentes. Eu acho que o senhor está sem som, tem que abrir o som ou é o... Não, o meu está aberto. Funcionou? Agora sim, doutor Marcelo. Por favor, por gentileza. Doutor Marcelo, Carlos Marcelo, médico especialista em dor. Primeiramente, bom dia, agradecer o convite. Meu nome é Carlos Marcelo, eu sou presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, então, estou cumprindo a minha obrigação de participar de todos os eventos que a gente é chamado a falar desse tema que é tão difícil para os pacientes e para os médicos também. Eu vejo hoje um desafio enorme, inclusive, a gente acabou de apresentar no Congresso Nacional que a gente pede o apoio, inclusive, de todos o projeto 33624 que para levar educação de dor crônica a todas as universidades do Brasil. Os pacientes com diagnóstico de dor crônica generalizada, muitas vezes com diagnóstico de fibromialgia, são pacientes que estão à margem do sistema por várias razões. Mas a principal é a falta de educação nas universidades. E o que acontece? Me espanta, eu tenho uma vida dedicada à medicina da dor entre livros publicados e co-editores. Eu tenho mais de 10 livros só falando de dor, tem dois tratados inclusive publicados e eu gasto semanas, às vezes, várias consultas para conseguir confirmar um diagnóstico de fibromialgia. Por quê? Você tem inúmeras patologias, algumas delas tratáveis, outras não, que cursam com sintomas de dor crônica generalizadas e o paciente não tem acesso a esse diagnóstico. Então, muitas vezes, o paciente recebe um diagnóstico de fibromialgia e ele tem uma doença provavelmente tratada e ele fica à margem. Ele não recebe nem o tratamento adequado da doença que ele tem e nem o diagnóstico correto. Mas como que a gente vai resolver isso se menos de 10% das universidades brasileiras ensinam dor crônica na sua graduação? Então, você tem aí milhões e milhões de pacientes que são maltratados, que não tem o diagnóstico correto, não é incomum. Nós temos aí três reumatologistas na plateia, certamente eles irão concordar comigo nisso. Por exemplo, hoje mesmo, por coincidência, a última paciente que eu atendi em 5 anos, a paciente minha, ela ficou 10 anos com o diagnóstico de fibromialgia sofrendo com dor quando na verdade ela tinha espondilite a quilosante até conseguir o tratamento. Agora, a fibromialgia é uma doença extremamente difícil para o paciente pelas limitações que ela impõe à vida. Eu sempre falo, sempre me perguntam, até como presidente da sociedade, o que é dor. Dor é o que o paciente perde. Você tem várias definições científicas, mas para mim é principal quando você entra dentro do que do que se passa na vida. Dor é o que o paciente perde. Quando o paciente tem dor crônica, principalmente dor crônica que não tem às vezes nenhum diagnóstico de maneira correta e não tem o tratamento correto, principalmente no nosso sistema público, o paciente ele perde qualidade de vida, ele perde tempo com a família, ele perde tempo com o trabalho, ele perde, você perde tantas coisas na sua vida e não tem como esse paciente não ser impactado diretamente, não tem como ele manter uma qualidade de vida adequada, não tem como ele manter relações pessoais de maneira adequada se ele não é acolhido, se ele não é tratado, se ele não é corretamente diagnosticado. Então, os desafios desses milhões de pacientes são enormes, as limitações idem e os desafios começam com o diagnóstico correto. Após o diagnóstico correto, você tem dificuldade de acesso ao tratamento, nós estamos aqui dentro da Universidade Federal de Alfenas publicando um estudo, nós fizemos um estudo com quase 200 pacientes que tinham diagnóstico de fibromialgia há anos, desses, mais de 50% tinham diagnóstico equivocado e dos pacientes com diagnóstico correto, a maioria recebia tratamento inadequado. então, nossos desafios são enormes e passam primeiro pela educação dentro das universidades, não só de medicina, medicina, fisioterapia, nutrição e tudo mais, porque todas as outras áreas de saúde envolvidas no paciente com dor, porque é muita pretensão o médico achar que só ele é capaz e sozinho de tratar um paciente com tantas variáveis e tantos sofrimentos agregados à sua patologia. A dor crônica, principalmente dos pacientes fibromialgicos, ela é eminentemente multiprofissional e multidisciplinar o tratamento, é a única maneira de você conseguir ter uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, os desafios, as dificuldades das pessoas com fibromialgia passam também da dificuldade dos médicos que tratam esses pacientes, primeiro, fazer o diagnóstico correto, não postergar o tratamento de doenças que evoluem com dor generalizada que tem potencial ou curativo ou modificador de doença, não condenar o paciente a um diagnóstico que muitas vezes não está feito da maneira correta e acreditar principalmente na dor do paciente. Independente do diagnóstico, o principal é acreditar na dor do paciente. Se o paciente sente dor, você tem que acolher e tratá-lo. Se você tratá-lo, você consegue fazer o diagnóstico correto, você consegue tratar e melhorar a vida desses pacientes. Inclusive, acesso à medicação, acho que não é o tema aqui de hoje, mas, por exemplo, você tem uma pequena proporção, não todos, também não é milagre, por exemplo, você tem alguns pacientes que não respondem a antidepressivos, por exemplo, mas podem responder a canabinoides. não é para todos os pacientes, evidentemente, mas é para alguns. Aí o paciente não consegue acessar a medicação também, por toda a dificuldade que a gente tem com medicamentos canabinoides no Brasil. Então, é um mundo à parte. A dor crônica, ela atinge 20% da população mundial, isso aí, dados americanos, e 8% da população, eles têm a vida diretamente impactada, como a principal causa de dias vividos sem qualidade. Então, se você transportar isso para o nosso país, nós estamos falando em 17, 18 milhões de pessoas com dor crônica que impacta a vida dela diretamente. E uma proporção importante desses pacientes, certamente, com distúrbios fibromial, que é, sim, uma doença limitante, mas as limitações não passam só pela doença, passam pelo nosso sistema de saúde, que é extremamente hostil a esses pacientes. Igual a antecessora falou sobre maria das dores, os pacientes muitas vezes são rotulados como poliqueixosos, como que querem tirar proveito do sistema de saúde, ou que não tem nada, ou que a dor é psicológica, quando, na verdade, o paciente tem dor, ele está sentindo dor e não está sendo tratado corretamente. E, como eu disse, é impossível uma pessoa viver, ter qualidade de vida e ter relações interpessoais com dor crônica, né, e esse paciente ainda não é acolhido por um sistema de saúde extremamente hostil que a gente ainda tem no país, infelizmente, a gente gasta aí anos e anos, quem sabe décadas, para conseguir solucionar isso, e o caminho passa pela educação. Então, deixo aqui a Sociedade Brasileira para o Estudador à disposição de qualquer iniciativa que leve dignidade de tratamento aos pacientes, peço apoio, né, ao Projeto 336-2024, que, entre outras coisas, obriga o ensino de dor crônica nas universidades brasileiras, e em Minas Gerais, nós também agora temos um, conseguimos protocolar um projeto de lei que obriga o Estado de Minas Gerais a criar uma política pública para o Estado para pacientes com dor crônica. E, evidentemente, que não só para os pacientes de estímulo miáutico, mas para todos os pacientes com dor crônica. Essa é uma luta que vai demorar muitos anos para a gente ter resultado, mas eu espero que melhore a vida de milhões de pacientes com dor crônica no Brasil que hoje estão à mercê do sistema de saúde. Muito obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado, doutor Cláudio Marcelo, pela contribuição nessa audiência. A gente registrou aqui o pedido de apoio ao projeto de lei 33624. A gente vai estar encaminhando um relatório da Comissão de Saúde para a Câmara Federal, para que essa casa tenha uma posição em relação à aprovação do projeto, também a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro. Queria aqui convidar para fazer o uso da palavra, aqui representando também a Sociedade Brasileira de Rheumatologia, doutora Carla, por gentileza, doutora Carla. Bom dia a todos, eu vou levantar só para ficar um pouco mais fácil para quem está lá atrás poder ver também. Eu me chamo Carla Dionello, eu sou atual presidente da Sociedade de Rheumatologia do Rio de Janeiro. Eu venho aqui representar a Sociedade Brasileira de Rheumatologia, que, sem dúvida, tem uma atuação direta e indireta na pesquisa e na assistência aos pacientes com o diagnóstico de fibromialgia. Muitas coisas já foram adequadamente pontuadas aqui e isso está em consonância com o que a gente pensa, tá? Em relação à estrutura de saúde que deve ser interdisciplinar e multidisciplinar, isso é o item 1 do tratamento da doença, tá? A gente também está em consonância com a ideia de que a estigmatização do paciente é a coisa mais grave e mais dura que pode ser feita por alguém. É absolutamente, é o oposto da empatia, você estigmatizar um paciente, condenar um paciente, dar um carimbo a um paciente, é o oposto da empatia, é o que a gente não quer fazer, tá? É, um terceiro ponto muito importante são os diagnósticos diferenciais e é o reumatologista que usualmente consegue fazer a separação, o escrutínio, a diferenciação através da nossa anamnese, principalmente, do nosso exame físico e dos exames complementares nessa ordem, tá? E é muito importante que seja dito que é para nós a história clínica é o ponto mais importante da consulta. Isso é muito importante e o acesso aos tratamentos. Volto a falar principalmente da questão interdisciplinar, um bom nutricionista, um bom psicoterapeuta, um bom educador físico e é claro a multidisciplinaridade, porque a gente sabe que o paciente com fibromialgia pode ter intestino irritável, pode ter cefaleia, pode ter outros acometimentos que ele vai precisar de outras especialidades juntas para tratar. Então, eu estou aqui representando essa sociedade dentro da Regional Rio, mas principalmente contextualizada com a brasileira, para dizer que a gente está enxergando isso sim. Nós sabemos que a fibromialgia tem uma base fisiopatológica importante, alterações de entendimento e de processamento de dor a nível cerebral. A gente sabe que isso existe. Existem alterações estruturais de sistema nervoso, também, tanto periférico quanto central. E as outras questões agregadas à doença são a base do grande espectro da fibromialgia. Então, eu estou explicando isso, trocando em miúdos. A gente vê vocês, a gente sabe do sofrimento de vocês. E eu já peço desculpas por todo o sofrimento que vocês passaram ao longo da vida em função de demora de diagnóstico, demora de tratamento e vocês não terem sido acolhidos e acolhidas. Então, eu me sinto em obrigação de falar isso também para desmistificar essa ideia de que talvez nós não os enxerguemos. Nós, sim, estamos vendo vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade e, pode ter certeza, contem sempre conosco. Os canais da Sociedade Brasileira estão abertos. A gente tem um canal principal de mídias sociais, que é o arroba reumatologista, que traz um trabalho muito importante de divulgação em termos de mídias sociais a nível de sociedade brasileira. E as sociedades regionais também. No Rio de Janeiro, o nosso Instagram é o arroba reumato rj. e a gente está sempre trazendo informações para vocês. Tá bom? Muito obrigada. E que a gente tenha muito proveito dessa reunião aqui. Obrigado, doutora Carla. Eu queria convidar também agora, está aqui online com a gente, a doutora Gisele Cunha da Associação Giraçóis. Verifica para mim se a Gisele está presente aqui. Se a Gisele quiser fazer uso da palavra também. mas o objetivo também, eu queria muito pedir tanto aos portadores, tanto aos profissionais que pudessem também apontar algumas medidas que essa casa possa tomar em relação de legislação. Então, a gente está aberto aqui enquanto Comissão de Saúde, não só para estar defendendo no nosso estado, mas também está defendendo a nível nacional. Eu queria agradecer a presença aí também da Gisele. Gisele, está nos ouvindo? Estou, sim. Então, passar a palavra Gisele aqui para fazer uma fala em relação ao tema. Então, bom dia, bom dia, Casa Legislativa. Muito obrigada por essa oportunidade de nós, fibromiálgicos, poder ter a fala. É muito importante, como diz aqui o doutor Marcelo e a doutora Carla, o quanto a gente, paciente, sofre sim e muitas vezes a gente sente-se assim, invisível. Eu sei o quanto é triste quando os pacientes vêm a mim dizer, Gisele, estive hoje lá, usei o meu cordãozinho de girassol, usei o meu crachá e disseram que não tenho nada, que fibromialgia não se importa, que nem conhece o que é fibromialgia. Gente, isso é muito triste para nós. Quantas vezes eu já passei no pronto atendimento com dores terríveis e as pessoas não sabem o que é a nossa dor, porque quando a gente entra em crise, dói tudo, o fio de cabelo à ponta do pé, até a unha está doendo. Então, já cheguei no pronto-socorro com dores que eu não gosto nem de lembrar. Eu cheguei lá com dores tão fortes que o meu intestino estava quase parado, eu estava com muita medicação, meu fígado estava muito atacado e eu também entrei numa situação de cólica, uma cólica terrível renal. Então, vocês imaginam toda a nossa dor crônica com uma cólica renal e quando eu disse para eles que eu era paciente com fibromialgia, me deixaram na sala de espera por cinco horas. Eu cheguei a me jogar no chão. Então, vocês pensam como é que eu me sinto naquele momento que eu estou com dor de extrema achando que vou morrer. aí entra uma crise de pânico. A enfermeira veio para mim e me deu uma medicação lá, diz ela que é mata leão e disse que eu estava com uma crise de pânico, mas ela não estava dentro do meu corpo para sentir tudo que eu estava sentindo e eu não conseguia me explicar, eu não conseguia mais dizer o que doía tanto, não sabia dizer se era mais a cólica renal, se era minha enxaqueca, se era o meu intestino, o que estava doando no meu fígado porque doía estômago, doía tudo e eu não conseguia me explicar. Essa é a nossa situação, doutora Carla, hoje a gente chega num rematologista e é muito difícil chegar a ter essa consulta, às vezes leva cinco anos pelo SUS e uma consulta particular custa 800 reais a mil reais, quando tu tem algum plano e aí tu consegue uma consulta mais barata, chega a metade do preço, a 400, mas os nossos medicamentos, eles custam muito caro para nós, porque o SUS não fornece, a gente luta, nós aqui, eu tenho, eu acho que não cheguei nem me apresentar, mas eu tenho uma associação de girassóis fibromiálgicas, aonde eu sou voluntária e presidente na associação, onde temos mais de 600 e poucas pessoas já cadastradas e o que que acontece? Todos os dias esses relatos vêm à tona, médicos, enfermeiros, não temos capacitação dos profissionais, é o que a gente pede muito, a gente não tem a capacitação, não temos medicamentos e sem medicamentos e sem uma equipe multidisciplinar não há tratamento, não tem como a gente tratar uma dor se não tem o medicamento certo, se eu não tiver uma pregabalina nenhuma doloxetina eu não consigo me tratar só com a equipe multi, por quê? Porque eu estou com muita dor fisiológica e aí o meu músculo está doendo muito e eu não consigo fazer o exercício, se eu tiver que passar por um exercício físico eu não vou conseguir porque a dor está ali e a dor dela é persistente e ela continua e ela pode virar uma bola de neve que começa a atingir todos os outros órgãos. Então a dor crônica ela precisa de políticas públicas ela precisa ser tratada e a gente precisa ser visto quando a gente diz aí que a gente não é visto é quando a gente vai procurar um atendimento no pronto-socorro eles deixam a gente lá esperando horas e horas quando a gente vai procurar um rematologista na rede não tem não tem a gente é obrigado a pagar então a gente se sente invisível nessa situação quando a gente está na fila do SUS há dois anos há três anos esperando para esse rematologista a dor ela tem pressa a dor tem pressa ela não pode ficar esperando esse tempo todo e quando eu não tenho o diagnóstico correto piorou porque eu não sei se é o meu rim que está doendo se é o meu fígado se é a minha cabeça se é a fibromialgia quando eu ainda não tenho o diagnóstico da fibromialgia eu fico gastando tudo que tenho para procurar esses resultados dentro dos exames que eu não tenho porque a fibromialgia não mostra em exame então tudo isso nos complica muito a nossa vida é isso que a gente vem buscar hoje tratamento eu hoje eu não posso mais tomar goloxetina pregabalina porque o meu fígado já chegou no limite eu tive acho que tem um ano e pouco ainda eu tive o fígado muito muito afetado né hepatite medicamentosa por conta de tantos remédios eu já cheguei tomar mais de 30 comprimidos ao dia para a dor e isso o que acontece quando a gente não tem mais aonde absorver o rinho o fígado até o intestino eu usei muito tempo o tramal e o tramal ele começou a me dar hemorragia e eu não sabia do que que era e aí comecei a tratar e tratar e aí o médico me falou não isso tu tá tomando alguma medicação que eu acho que tá causando isso eu digo eu tomo muito tramal ele assim então tu vai ter que parar e aí eu percebi e eu conheci o óleo né o cannabis e o cannabis hoje é a única medicação que consigo ter um alívio não tem cura mas tem um alívio para dor eu consigo dormir eu consigo ter uma vida e sem o cannabis eu não consigo ter vida e a gente luta dentro do SUS para que a gente consiga também o tratamento não todos não todos não todos os pacientes né mas alguns pacientes precisam sim de outras opções de medicamentos então se hoje eu tenho uma opção graças a Deus eu descobri esse óleo e tô me adaptando muito bem né eu peço ao poder público que faça lei para a gente conseguir esses medicamentos e construa também leis para a gente conseguir a duloxetina pregabalina que são medicamentos específicos para fibromialgia né é um grito de socorro que a gente pede temos muitas pacientes hoje sendo tratada em CAPS e não era para estar ali porque se ela tem o tratamento correto ela não precisava estar ocupando o lugar de outras pessoas que realmente precisam do tratamento da saúde mental né e eu eu particularmente me sinto muito triste de quando eu vejo uma amiga que me falou outro dia que ficou mais de 20 anos sendo tratada dentro de um CAPS a família tratando ela como louca e só há um ano e meio ela descobriu que era fibromialgia imagina uma pessoa sendo internada várias vezes não vendo a criação dos filhos não assistindo porque estava quase toda a vida internada dentro de um CAPS né isso é muito muito difícil para nós então a gente olha de novo vem aqui né pedir o olhar de todos todos da sociedade né hematologistas os médicos os enfermeiros todos os profissionais da saúde que façam mais capacitação que tenham mais amor ao próximo né eu sei que eu não estou generalizando não são todos mas a maioria a maioria ainda tem uma grande barreira com nós pacientes fibromiálgicos já começa na nossa carteirinha a gente lutou tanto para ter essa carteirinha né de prioridades para ser respeitada e ainda continua continuamos sendo invisível e não somos respeitada nem com o cordão e nem com a carteirinha por isso que é importantíssimo né a casa legislativa fiscalizar essas leis que são colocadas né para a sociedade e não são cumpridas a gente pede agilidade na lei a gente pede socorro muito obrigada e muito obrigada Camila pelo convite né muito obrigada da casa legislativa e muito obrigada Carine por estar aí nos representando também em Santa Catarina beijão a todos obrigado Gisele pelo depoimento e pela fala eu vou passar aqui a fala para Camila depois eu queria só que a assessoria só confirmasse se a Flávia Mesquita está presente online com a gente que é presidente da Anfibro e na sequência eu passo para a Flávia e depois eu vou abrir a fala para vocês então eu queria agradecer também a Carine que está com o voo marcado agora Carine veio de Santa Catarina para fazer parte da nossa audiência só um de palmas para a Carine por favor obrigado Carine você pode ter certeza que a gente ficou muito feliz aqui com o depoimento dessa relação intersetorial que o estado de Santa Catarina tem com vocês eu quero muito a experiência de vocês aqui no Rio de Janeiro junto ao governo do estado junto às prefeituras que nós dialogamos também a gente está com uma ideia de estabelecer contato aí com duas três prefeituras no estado do Rio de Janeiro para que a gente em cada região para que a gente possa desenvolver uma ação específica em relação à fibromialgia então depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso fora da audiência mas agradecer a você que eu sei que está com o voo marcado agora às 11 horas e passar aqui a fala aqui para a Camila por favor Camila Bom dia gente bom dia deputado só quebrar o protocolo um pouquinho para tirar uma foto com a Karine só quebrar o protocolo um pouquinho para tirar uma foto com ela desculpe desde já Obrigado 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 Vamos lá Camila Obrigado pessoal Obrigado Boa viagem Karine Bom dia Bom dia a todos Em nome do deputado Vitor Júnior eu cumprimento toda a mesa aqui todos os palestrantes que irão estar aqui com a gente tanto online quanto presencial os funcionários da casa eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que estão aqui porque só nós fibromiálgicos sabemos a dificuldade que é sair de casa simplesmente sair quanto mais viajar tem um ônibus aqui de Conceição de Macabur deputado então de pessoas que saíram de madrugada de suas casas nós lá de Itaperuna saímos uma hora da manhã quer dizer meia noite para chegar aqui e organizar tudo muito obrigado deputado pela oportunidade de nos ouvir de ver de perto que realmente aquele ditado que todo mundo fala que a nossa dor pode ser invisível mas nós não ela é verdade porque nós estamos aqui e muitas pessoas ainda não conseguiram vir por estarem em crise e terem dificuldade de locomoção então somos muito mais eu queria me apresentar meu nome é Camila eu tenho 39 anos sou farmacêutica de profissão mas hoje eu não vim aqui me apresentar como farmacêutica como profissional da área da saúde eu vim falar para vocês enquanto fibromiálgica que sou desde os 15 anos de idade que eu sofro com dor com fadiga fui chamada de preguiçosa de hipocondríaca mania de doença passei por diversos médicos e eu quero dizer para as autoridades e para os conselhos a sociedade que está aqui presente que isso nos traz sequelas terríveis nos traz um sofrimento muito grande porque nos tira da nossa família nos tira dos nossos amigos e às vezes nos rouba nos rouba da gente mesmo sabe às vezes a gente não se reconhece mais a gente não sabe mais quem a gente é porque a dor tira a nossa personalidade tira a nossa vontade de viver muitas pessoas falam assim ah você tem fibromialgia ela não vai te matar vocês podem ter certeza que ela mata sim porque uma fala para alguém sobre você não está sentindo tanta dor assim você é tão novinha você não tem cara que está sentindo dor pode ter certeza que isso pode ser um gatilho para a pessoa entrar numa questão de suicídio a gente fala geralmente em setembro setembro amarelo mas é necessário falar isso o ano todo porque a maioria das pessoas que não conhecem chamam a fibromialgia falam que é uma dor psicológica e isso ofende o paciente de fibromialgia porque não é uma dor que a gente está pensando que está sentindo a dor é real hoje há estudos que comprovam que é uma desregulação da sensibilização central do cérebro então por muito tempo nós sofremos com esse estigma com esse preconceito de chegar nos locais de saúde onde nós deveríamos ser acolhidos e sermos tratados com preconceito com uma certa covardia eu não julgo os profissionais da saúde que fizeram isso eles não foram eles não foram treinados para nos atender dessa forma e eu quero pedir encarecidamente a todas as autoridades que estão aqui que façam eu quero mostrar com essa audiência pública essa oportunidade que o deputado deu a importância da conscientização porque conhecimento é poder se as pessoas não sabem de algum assunto porque elas nunca ouviram falar tudo bem ela é ignorante mas um profissional da saúde que não quer ouvir falar a gente não pode admitir como eu acho que foi a doutora que falou sobre ou a Karine sobre colocar a questão da dor nas universidades nas universidades da área da saúde porque não tem como não vai ter como ninguém que formar a partir de agora falar que não sabia que a dor crônica é real que a dor crônica pode ter sim uma menina novinha sem ter nenhum machucado nenhuma sequela nenhuma lesão e ela está totalmente incapacitada de ir para a escola ela está totalmente incapacitada de levantar e com os medicamentos também geram outras consequências graves como as interações medicamentosas que todos nós aqui a maioria já tomamos seja do loxetina pregabalina desvielanfaxina todos eles trazem efeitos colaterais sérios e que nós precisamos procurar outros profissionais da saúde já é difícil para a gente chegar no diagnóstico porque a gente não consegue chegar no profissional então como que nós teríamos um tratamento digno adequado o medicamentoso ideal correto a terapia e também o exercício físico que hoje para mim é o principal medicamento então que o poder público também venha propor alianças entre secretarias para que haja um trabalho de intersetorialização para que as secretarias de saúde trabalhem juntos com as secretarias de esporte porque nos municípios nos estados já tem os profissionais só basta realocá-los escrever um projeto e fazer acontecer porque basta querer gente aqui no Rio por exemplo tem a academia carioca mas uma amiga aqui do grupo nosso grupo do estado inclusive eu deveria começar falando sobre o grupo porque a minha parte aqui é sobre isso mas é tanto assim a história de vida vem tão forte no nosso coração que a gente não consegue não falar sobre o todo sobre as nossas experiências eu falava da nossa amiga aqui do Rio que falou sobre a academia carioca que só recebe a partir de 40 anos e ela tem 35 e ela sente muita dor ela precisa fazer atividade física então como que é inserida nesse projeto porque a fibromialgia também não tem idade apesar da maior incidência ser entre os 35 ou os 60 anos a gente tem crianças que tem fibromialgia tem uma criança filha de uma outra colega que tem 7 anos e ele tem fibromialgia e eu quero também falar para vocês sobre a subnotificação porque se nós não temos atendimento especializado nós não temos os diagnósticos que deveríamos ter para incluir no número lá de pacientes com fibromialgia então esse número hoje de que no Brasil somos 6 milhões de brasileiros com fibromialgia ele está equivocado porque a subnotificação é grande e nós estamos aqui cada um desses rostinhos aqui a gente conversa no grupo um grupo meus amigos que foi formado pela Gisele lá de Criciúma que falou assim Camila a gente está com movimento aqui no sul e eu te descobri aí eu preciso que você fique à frente do grupo para você coordenar as pessoas eu falei como assim Gisele isso foi em 2021 foi a maior crise da minha vida ela durou um ano eu não conseguia levantar da cama eu não conseguia comer eu não conseguia cuidar das minhas filhas eu não conseguia fazer nada eu só sentia dor 24 horas por dia 7 dias por semana foi quando eu falei a primeira vez que o senhor não é deputado então assim a fibromialgia rouba a gente dos nossos filhos os nossos filhos às vezes crescem e não tem a mãe ou o pai perto ali porque o pai está impossibilitado de dar um abraço gente porque se a roupa dói imagina um abraço um abraço parece que é uma agressão então eu queria deixar claro para todos vocês aqui que nós estamos aqui para fazer um apelo a todos vocês nós estamos representando o grupo RJ Fibromialgia e além tem aqui também uma associação de Conceição de Macabu tem o pessoal de Macaé então nós estamos organizados sabe para que nós possamos conseguir esses direitos já conquistados porque eu sou farmacêutica mas trabalhei muito tempo na área da assistência social e me apaixonei pelos SUAS que é o Sistema Único de Assistência Social e a Garantia de Direitos e uma vez aprendi com a Carla Fellows aqui direito adquirido tem que ser garantido se nós temos direitos garantidos na Constituição no Estado que foi sancionado a duas leis por que nós não temos o serviço efetuado por que nós não temos acesso a esses serviços assim como a Gisele falou a falta de de respeito nos atendimentos eu vou voltar a isso não estou falando diretamente ali ó o pessoal levantou ali fibromialgia minha síndrome é invisível mas eu não gente a nossa dor é invisível é incapacitante é cruel ela nos faz sofrer muito além do que vocês conseguem imaginar precisamos da carteirinha estadual dor não é frescura precisamos de ajuda olha um dos sintomas da fibromialgia fadiga dor estresse insônia depressão alteração da sensibilidade problemas cognitivos tontura ansiedade e o que nós queremos lá atrás fibromialgia visibilidade e respeito associação de familiares amigos e parentes dos fibromiáuticos de Niterói e mais alguns dos sintomas ali com o pessoal de Conceição de Macabu muito obrigado pelos cartazes gente ali ó precisamos com urgência de médico reumatologista Conceição de Macabu e eu quero me dirigir à sociedade brasileira de reumatologia com muito respeito e já pedi desculpa se eu for mal interpretada porque essa questão cognitiva é complicada para a gente vocês falaram que vocês nos enxergam sim enquanto você falou isso eu fiquei ali pensando e queria te perguntar de que forma que vocês nos enxergam porque a sociedade brasileira de reumatologia parece que ela deu uma não sei a palavra certa porque essa questão cognitiva também acontece isso sabe gente mas falou para os reumatologistas assim fiquem à vontade se vocês não quiserem atender os pacientes de reumatologia de fibromialgia foi alguma coisa assim foi aquela nota que a sociedade brasileira e muitos reumatologistas não querem atender os pacientes que tem fibromialgia então eu peço que se for possível que vocês soltem uma nota que vocês avisem aos colegas que nós existimos nós precisamos de tratamento nós reconhecemos a complexidade da doença e do tratamento nós reconhecemos que é muito difícil a gente fazer todo o tratamento porque nem sempre a gente vai ter dinheiro para comprar o remédio de fazer a terapia e fazer a atividade física nem todos os municípios tem serviços de esporte que podem atender juntamente mas nós queremos respeito nós queremos aqui nada além dos nossos direitos nós sabemos dos nossos deveres e dos nossos direitos sabemos que na Constituição diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e é por isso que nós estamos aqui tá e eu quero agradecer a todos vocês e pedir mais uma vez desculpa pela minha fala mas não é em tom de briga não é em tom de exigência é uma fala de uma pessoa que já sofre há 24 anos que eu perdi momentos com as minhas filhas e não consegui viver muita coisa da infância da primeira infância delas por causa dessa dor invisível que me incapacita e ainda me faz ser chamada de hipocondríaca muitas vezes obrigada desculpa por ter demorado obrigado Camila antes de passar aqui a fala para a doutora Flávia só para vocês terem noção aqui na LERJ nós temos 17 projetos de leis relacionados a fibromialgia desses 17 10 estão tramitando e 7 estão parados então o objetivo nosso é a partir de amanhã a gente vai estar disponibilizando dentro da nossa rede social deputado Vitor Júnior só entrar lá no Instagram ou qualquer outra a gente vai estar disponibilizando quais são essas 17 leis e de que maneira vocês podem contribuir através de sugestão a gente vai fazer um apanhado geral a partir de tudo que está sendo coletado aqui na audiência na data de hoje saber de que forma a gente pode alterar modificar impulsionar para que essas leis sejam aprovadas o quanto antes nessa casa inclusive tem projeto de três deputados aqui sob carteirinha que a gente pode de alguma forma fundir esses três projetos e acelerar a tramitação tem projetos referentes à medicação então tem um conjunto de leis que a gente vai poder sintetizar após a audiência pública eu quero muito receber a contribuição de vocês então queria chamar aqui para fazer o uso da palavra a doutora Flávia Mesquita presidente da Anfibro a Flávia já está presente com a gente Oi doutora Flávia está nos ouvindo? Olá estão me ouvindo? agora sim passar aqui a palavra para a doutora Flávia se apresentar um pouco melhor doutora Flávia presidente da Anfibro e que possa aqui fazer o uso da palavra ok primeiramente eu quero falar que eu não sou doutora eu sou designer presidente da Anfibro atualmente assumi esse cargo mas eu já venho na Anfibro desde o início dela eu quero dizer que hoje é um dia muito importante para o avanço na construção de políticas públicas voltadas para os fibromiálgicos essa doença que é tão invisível para nós quero externar também toda a minha solidariedade para o Rio Grande do Sul para o povo gaúcho para quem não sabe a Anfibro nasceu lá no Rio Grande do Sul em Porto Alegre inclusive eu não sei vocês estão com a minha apresentação na tela só um minutinho a gente já vai colocar já tá ok obrigada pronto agora sim isso no primeiro slide vocês vão ver duas pessoas na foto o Daniel Lenz nosso querido presidente eterno presidente da Anfibro ele foi o primeiro ele que iniciou essa luta infelizmente nós perdemos o Dani na pandemia e a Karen Cunha que foi a vice dele hoje ela é meu braço direito na associação ela é a nossa ligação com a Europa inclusive tem o símbolo da libélula é a associação libélula líbera que é a nossa parceira e a Karen hoje ela está lá em Porto Alegre na linha de frente dando apoio e suporte para as pessoas prejudicadas na enchente né então toda a minha admiração por essa pessoa não poderia deixar de falar desse momento tão importante né e aqui tem uma frase que o Dani falava que pra nós é muito importante e real né todo fibromiálgico é um guerreiro chamado para lutar mil batalhas realmente nós lutamos mil batalhas diariamente gostaria também de agradecer então a todos os presentes agradecer as autoridades os fibromiálgicos que mesmo com dor eu acredito que muitos estejam aí com muita dor mas foram até aí estão aí para lutar pelos seus direitos porque só quem passa por isso sabe quão difícil é pode passar para o segundo slide nesse segundo slide alguns momentos muito importantes como audiência pública em Brasília né eu ainda tenho uma foto minha com o querido Dani audiência pública em Petrópolis aí no Rio de Janeiro por que que eu estou falando dessa audiência porque o ex-vereador Leandro Azevedo que inclusive vai falar um pouquinho mais tarde aí com vocês também ele foi um dos primeiros a apoiar a nossa luta e ele apoiou muito e foi muito no início então foi muito marcante esse período o NESC que já esteve aí presente com a Karine tratamento multidisciplinar eu estive lá na inauguração e a live aqui na LESC 2019 quando protocolamos o PLPCPF que é o programa de cuidados das pessoas com fibromialgia que inclusive o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a sancionar essa lei e infelizmente até hoje ela não saiu do papel ela não foi efetivada podemos passar mais pra frente próximo slide então falando brevemente sobre a fibromialgia porque já falaram e nada melhor que os próprios profissionais da saúde pra falar né mas a fibromialgia então é uma síndrome dolorosa crônica é caracterizada por amplificação da percepção da dor né e nós temos muitos sintomas associados então fadiga distúrbios do sono distúrbios cognitivos alteração de humor síndrome do intestino irritável alodínia que é aquela sensibilidade na pele que inclusive eu tenho muito rigidez matinal e no Brasil a gente tava falando ali em números cerca de 10 milhões de pessoas são fibromiálgicas e deste número 7 milhões depende do sistema público de saúde então no geral os modelos vigentes de atenção que estão voltados principalmente estão voltados principalmente atenção aliás a detecção e ao tratamento das doenças e não estão levando em consideração fatores biopsicossociais né que é muito importante principalmente pra nós já que a nossa doença ela não tem um biomarcador porém quando se fala em fibromialgia é a gente tá falando que falta um diagnóstico precoce que é essa detecção a gente fala da falta do conhecimento e a falta de capacitação dos profissionais e tudo isso leva a falta de um tratamento adequado então mesmo com essa lei sancionada agora recentemente a lei nacional do tratamento multidisciplinar pra fibromialgia isso muito me preocupa preocupa a associação porque como vai ser esse tratamento se falta capacitação dos profissionais no sistema público de saúde pode passar pro próximo slide por favor então aqui eu trouxe alguns dados pra mostrar que não sou eu não é um fibro que está falando né são dados científicos gente desculpa eu tenho cachorrinho aqui eu tô em casa eles começaram a latir um pouquinho então aqui o doutor Marcos Aurélio de Freitas Machado todos devem conhecer reumatologista renomado ele fala que dos casos isso na revista te vejo por inteiro que foi uma edição especial pra profissionais da saúde tá está lá ele colocou que dos casos de pessoas que abandonaram o emprego espontaneamente 66,9% estão associados a fibromialgia então se esses números não preocupam vocês tem algo de muito errado né estudos realizados em vários países também relatam o impacto da doença na capacidade do trabalho bem como nas relações familiares e sociais né mostra que também que a incapacidade na Espanha varia entre 6,7 a 30% né então a gente fala assim em incapacidade ela é real não que ela é ela pode vai depender de cada pessoa né por isso a gente tanto bate na tecla da avaliação biopsicossocial então a fibromialgia é uma condição que causa incapacidade com altos custos diretos né por exemplo custos de terapia medicamentosas e custos indiretos né por exemplo perda de produtividade isso é um estudo né não sou eu que estou falando e ainda mostram que 30% a 40% da população sofre de dores crônicas entre elas 15% as dores nociplásticas que são as dores que nós sentimos né que já já deu já se tem essa nomenclatura que é uma dor que ela não é visível né a pessoa não tem um trauma pra sentir né ela tá no sistema nervoso central no sistema nervoso central então o número é muito expressivo né de pessoas com a vida stand-by com a vida parada né não produzindo ou seja incapacitadas próximo slide então aqui novamente eu vou falar sobre a avaliação biopsicossocial né o projeto de lei da saúde funcional baseado na CIF que também já está lá em Brasília a gente pede o apoio de todos é muito importante essa lei eu acredito que ela vai mudar muito a saúde não só na questão da fibromialgia mas para todas as doenças e aqui a declaração sobre os direitos das pessoas com deficiência nós temos no segundo item né dessa dessa declaração fatores sensoriais né e ele fala de dor né então sim eles medem a dor tá isso é muito importante isso muda completamente a visão né essa visão antiga da fibromialgia então nós precisamos sim pensar na dor a dor ela é real ela existe ela tem graus diferentes né intensidades diferentes e ela está lá mostrando não sou eu novamente falando é a declaração sobre os direitos das pessoas com deficiência falando que eles medem sim a dor inclusive toda a sua terminologia é baseado na CIF né pode passar o próximo slide por favor então aqui também eu não poderia deixar de falar sobre a classificação internacional das doenças de doença é a CID11 que entrou recentemente foi em fevereiro e e na CID11 a fibromialgia ela entra sob o código MG 30.01 e lá novamente né tudo baseado na CIF olha só o que fala dor difusa crônica associada ao sofrimento emocional significativo ou incapacidade funcional interferência nas atividades cotidianas e participação reduzida em papéis sociais a difusão crônica é multifatorial então fatores biológicos psicológicos e sociais negativos tá então novamente aqui falando essa questão da importância dessa avaliação biopsicossocial porque nós não temos um biomarcador nós precisamos dessa avaliação é para analisar um contexto geral né eu Flávia aqui em Joinville que é uma cidade super úmida é a minha fibromialgia vai ter uma uma reação né do que uma pessoa em Brasília num ambiente totalmente seco então todos os fatores precisam ser avaliados né inclusive esses fatores ambientais não é só estrutural pode passar e aqui eu trouxe para vocês pensarem repetirem essa imagem né nós temos sim aqui uma deficiência visível nessa imagem porém eu pergunto ele tem uma incapacidade permanente com uma boa prótese e um bom tratamento será que essa pessoa vai ter uma incapacidade não vai ela está até correndo né qual que é a barreira que ela encontra né e aí tem uma frase do doutor Carlos Gropen doutor Carlos Gropen ele é diretor da clínica de dor lá de Brasília também responsável há mais de 15 anos pelo pelo ambulatório de dor da da Universidade Federal e ele fala a fibromialgia pode afetar a qualidade de vida e a capacidade funcional das pessoas e muitas vezes de forma mais agravante que a deficiência e também quero é falar essa frase do do doutor Eduardo Santana Cordeiro que é presidente da CIF Brasil a qual também nós temos uma grande parceria a presença de deficiência não implica em incapacidade tampouco a incapacidade pressupõe a presença da deficiência então eu quero deixar essa reflexão para vocês a importância de políticas públicas para o fibromiálgico a importância da ciência para embasamento dessas políticas públicas e agradeço novamente a todos presentes ao deputado que convocou essa audiência pública muito obrigado obrigado Flávia eu queria passar aqui só para fazer uma saudação a Cristina Pena coordenadora de doenças raras da secretaria de estado bom dia a todos queria cumprimentar aqui os palestrantes que estão participando aqui na pessoa do deputado Vitor Júnior falar aqui um pouquinho do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro criou uma coordenação de doenças raras do qual eu faço parte desde setembro e nós estamos desenvolvendo algumas políticas mas antes eu quero voltar aqui na temática da doença rara para falar para a gente situar um pouquinho o que é doença rara doença rara é considerada uma doença rara quando no universo de 100 mil 65 pessoas terão aquela doença hoje no Brasil nós temos aí aproximadamente tudo a gente fala aproximadamente por ser tudo muito novo embora já se venha a luta há longos anos nós temos aproximadamente 13 milhões de pessoas com doenças raras não sabemos no Rio de Janeiro quantos são onde estão e quais as doenças então para informar para vocês que a nossa primeira ação hoje nós já estamos com o estado do Rio mapeado nós provocamos os municípios através de um questionário para que eles nos respondessem um questionário bem simples para a gente poder mapear o Rio de Janeiro e criar um banco de dados então hoje a gente precisa de diagnóstico eu preciso saber quem são onde estão para tratar como é que faz políticas públicas dessa maneira então aqui hoje o evento é de suma importância eu tenho participado de vários eventos é dessa maneira que realmente nós vamos fomentar as políticas públicas no universo das doenças raras nós temos de 6 mil a 8 mil tipos de doenças raras e elas podem ser 80% são genéticas e 20% não genéticas e a gente viu aqui na fala de cada um o que é difícil diagnóstico conhecimento tratamento então hoje no Rio de Janeiro nós estamos reorganizando a nossa rede porque os profissionais existem eles já fazem o trabalho mas a gente precisa reorganizar e isso criando uma grande rede o Rio de Janeiro esse ano de 2024 a gente trabalhou bastante a questão da conscientização que é importante conscientizar principalmente os profissionais da área da saúde nós fizemos eventos participamos da sétima caminhada no aterro do Flamengo todo esse trabalho de conscientização fizemos um seminário primeiro seminário de doenças raras com os 92 municípios e ainda criamos várias ações para ser feitas durante este ano e os outros anos também porque aqui no Rio de Janeiro né deputado nós temos uma lei somos raros não invisíveis que é para ser trabalhada em todos os órgãos públicos e privados é dessa maneira que nós vamos deixar de ser invisíveis né então a gente tem que trabalhar essa visibilidade e conhecer outra questão que a gente vê também é incentivar as universidades a formar geneticistas porque hoje aqui no Rio de Janeiro nós temos dois centros de referência o Instituto Fernandes Figueira que já foi credenciado há bastante tempo e agora nós temos o IPPMG e estamos trabalhando o hospital Pedro Ernesto então nós já temos dois centros e vamos no caso a gente trabalha junto ao hospital e quem dá o credenciamento é o Ministério da Saúde então são trabalhos que nós já estamos fazendo na Secretaria de Saúde e outra questão que foi colocada aqui que é de suma importância é a questão da capacitação então nós já estamos trabalhando capacitação para os nossos profissionais da área da saúde porque isso deputado é uma questão muito difícil porque é a questão do diagnóstico da pessoa ficar vai para lá não é aqui é outro entendeu então essa questão porque muitas das vezes o próprio profissional não conhece doenças raras eu por exemplo uma vez não é doença rara mas eu vou dar um exemplo eu estou de óculos escuro porque eu fiz uma cirurgia de catarata eu perguntei para o meu oftalmo assim o senhor conhece síndrome de Irlen ele falou não eu falei então vou mandar para o senhor conhecer não é uma doença rara mas é uma síndrome que afeta muito as crianças e deputado aqui a gente tem uma lei que é para conscientizar então esse trabalho aqui é de suma importância parabéns parabéns deputado parabéns a Alerj e a Secretaria de Saúde o Estado do Rio de Janeiro está fazendo o seu trabalho em conjunto poder legislativo e poder executivo e sociedade civil porque hoje aqui no Rio de Janeiro nós temos 38 instituições de doenças raras que compõem a Aliança Rara Rio que hoje ganhou uma sede na Santa Casa de Misericórdia então se existem instituições se juntem porque a força vem da sociedade e o trabalho tem que ser em conjunto a gente tem que trabalhar em conjunto discutir as políticas o que é melhor para esse cidadão e fazer com que essas pessoas que estão invisíveis se tornem invisíveis e tenha uma vida melhor dentro da sociedade temos que cuidar também das famílias que as famílias sofrem muito são as mães os pais que são eles que lutam por essas crianças que quando vem com a doença se tornam adultos então eu coloco aqui a nossa secretaria a disposição no meu trabalho que eu estou fazendo junto com toda a equipe e agradecer deputado aqui pelo convite e trago um abraço da doutora Cláudia que não pôde estar presente Cristina parabéns muito bom gostei muito da sua fala eu acho que a gente precisa muito trabalhar nesse próximo período agora a conscientização então depois a gente vai sentar com calma para conversar na secretaria trabalhar principalmente nesse primeiro momento com esses municípios presentes aqui na audiência e para que a gente possa aqui ter mais clareza dessas informações a gente tem aqui nove pessoas escritas eu vou ser um pouquinho chato para tentar controlar o tempo eu queria pedir aos companheiros e companheiras que tentassem trabalhar com uma fala em torno de três minutos para que a gente possa ter um tempo de 30 minutos total e a mesa faz uma rodada final para que a gente possa chegar na conclusão da nossa audiência pública então a primeira pessoa escrita é Michele bom ver eu queria passar aqui eu queria pedir Bruna para você me ajudar com o microfone eu acho que está aqui o outro microfone se quiser ficar de pé vir aqui na frente ficar sentado você pode ficar à vontade Michele em seguida o próximo escrito é a Janiane Nunes da Prefeitura Municipal de Macaé por favor Michele bom dia bom dia a todos bom dia amigos amigas presentes eu venho aqui falar como portadora também da fibromialgia e estava conversando aqui com a nossa colega presidente aqui das doenças raras falando para ela que não por um acaso também infelizmente sou portadora de endometriose então a fibromialgia eu tive talvez a sorte de ser diagnosticada muito jovem aos 20 anos de idade hoje eu já passei de 40 vou parar por aí para não contar onde eu já estou chegando mas eu tive a oportunidade de aprender a lidar com a fibromialgia então depois de ter passado por muitos momentos muitos médicos também sempre ainda jovenzinha lá com 15 18 anos falava gente não é possível eu tenho dor eu tenho dor eu tenho dor o que é isso da onde vem tudo isso né e um reumatologista em São Paulo em uma conversa muito longa depois de muitas consultas compreendeu que eu era portadora de fibromialgia e na época eu fui aconselhada a não comentar sobre o que eu tinha porque a gente ainda não tinha uma divulgação e falas e raciocínios e estudos que fossem plausíveis né para que você pudesse dizer não fibromialgia realmente existe e eu achei engraçado que a Karine né trouxe aqui o título de Maria das Dores então eu recebi esse título dentro de casa de que eu era Maria das Dores e pronto chegou a Maria das Dores então assim isso é duro e nós ouvimos falar aqui da dor psicológica eu também sendo bacharel em psicologia venho dizer que a dor psicológica ela é real a dor psicológica ela existe e a dor psicológica ela é o todo e o todo está aqui presente né 24 horas por dia o que que eu faço com isso que eu não sei nem nomear de onde vem tudo isso que eu sinto e também poder contribuir aqui para a ação das políticas e tudo mais que nós estamos falando eu sou empresária do ramo da saúde e eu opero na área de terapias integrativas e complementares o que eu compreendo ser uma área de forte serviço de forte infusão dentro dos tratamentos da fibromialgia onde nós operamos com práticas integrativas que já são inclusive entendidas pelo SUS como as PICs né que são as práticas integrativas embora tenha muitas ali que eu não eu acho que a gente poderia ter uma revisão um estudo aí de quais PICs poderiam ser aceitas no SUS e entendidas e oferecidas aos portadores aliás aos profissionais que operam com isso mas nós temos a reflexologia nós temos a aromaterapia nós temos a ventosa terapia nós temos a massoterapia nós temos muitas condições dentro dessas terapias integrativas que podem ser ofertadas tanto a pacientes do SUS quanto a pacientes particulares inclusive eu opero também na área de psicologia oncológica e nós tratamos pacientes junto com os médicos responsáveis com terapias integrativas às vezes pacientes já em questões paliativas ou pacientes ao longo do tratamento onde você pode operar com as práticas integrativas podendo ajudar na melhora da condição de vida de saúde e bem-estar desse paciente agradeço a fala Vitor Camila pela ação de vocês eu acho que é muito muito importante e nós falando aqui em conscientização também em algum momento quando nós falamos que também eu acho que é algo que a gente pode trazer em outro momento deputado a questão da endometriose alguém falou assim eu não sei para que tem que ter dia de tudo tem que ter dia de tudo porque nós existimos e se a gente não falar sobre isso nós continuaremos sendo invisíveis obrigada muito obrigada pela fala pessoal obrigado Michele próximo orador Janiane Nunes prefeitura de Macaé Janiane por favor bom dia a todos bom dia a mesa ao deputado eu queria parabenizar pela iniciativa de fazer a audiência pública e também por olhar por essa causa tão importante eu sou do município de Macaé e o meu prefeito atual hoje o Albert Rezende enquanto deputado ele criou uma lei para instituir programas a ajuda a fibromialgia hoje no município eu estava à frente da reabilitação e lá nós criamos um grupo de apoio aos pacientes com fibromialgia onde nós temos um tratamento multidisciplinar com fisioterapeuta nutricionista psicólogo porque a gente entende sim que tem que tratar como um todo então nós temos o tratamento de alongamento fisioterapia auriculoterapia e também essa parte psicólogo também tem um apoio de nutricionista para também avaliar as questões que vocês assim tem alimentos que ajudam a desinflamar sabemos que a fibromialgia é uma doença que não tem cura mas a gente podendo amenizar alguns transtornos que ela causa algumas dores que ela causa já é de grande valia então é isso que o município preza e como você falou deputado eu não sei quais emendas tem no seu aqui tramitando na LERJ mas lá no município de Macaé eu levei para a Câmara Municipal de Macaé alguns projetos de leis que eu acho que o senhor como deputado também pode fazer a nível estadual que é reconhecimento da fibromialgia como os mesmos direitos dos pacientes PCDs hoje no município de Macaé eu também consegui graças a Deus a tão obrigado a tão reconhecida a questão de vocês terem direito nas filas porque era tão discriminado e sofria preconceito e eu não acho justo porque ela é invisível mas a dor é relativa no momento em que a pessoa não está sentindo o que você sente então ninguém pode dizer que você não está sentindo a dor e qual é o seu nível de dor só quem pode dizer a pessoa que sente então eu também enviei esse projeto de lei para a Câmara Municipal de Macaé assim como a confecção de carteirinhas no município de Macaé já está em andamento também mas de que forma deputado não ter validade porque uma vez a pessoa diagnosticada com fibromialgia ela não tem prazo de validade então a carteirinha também não tem que ter prazo de validade isso acaba eu sobrecarregando o sistema em que eu vou ter que fazer de novo suas carteirinhas em que eu vou ter que pedir também para vocês retornarem aos médicos é a mesma coisa do laudo deputado você também tem que fazer esse aimento a questão do laudo ser vitalício uma pessoa que ela é autista ela não é autista hoje a mãe ela deixa de ser a pessoa que é diagnosticada com fibromialgia ela não tem hoje a mãe ela deixa de ter então a gente não tem necessidade de vocês eu sobrecarregar vocês e passar por transtornos que muitas das vezes não consegue reumatologista no sistema do SUS marcar para se ter o laudo de novo para ter os direitos adquiridos esses direitos adquiridos uma vez adquiridos eles tem que ser vitalício então o nosso mais um projeto de lei que eu pedi a Câmara Municipal de Macaé para levar lá também para o plenário e também peço ao deputado que o senhor também faça para virar uma emenda na estadual outra coisa também nós teremos em Macaé agora dia 18 de maio eu sei que o dia da fibromialgia é dia 12 de maio mas por ser um dia das mães caiu nesse ano um dia das mães nós faremos no dia 18 de maio um evento o nome do evento é Somos de Fibra que tem duplo sentido Somos de Fibra fibromialgia e Somos de Fibra mostramos que temos forças somos guerreiras estamos ali lutando dia a dia então o meu evento no município de Macaé tem o nome de Somos de Fibra um evento realmente para dar visibilidade a causa teremos atividade como café da manhã alongamento assim como teremos também a primeira remada de fibromialgia no município de Macaé teremos também a primeira jornada de fibromialgia no município de Macaé então deputado eu acho que esses projetos de leis que eu levei para o município de Macaé onde nós temos que ser reconhecidos não tem que ficar só no município e sim ser estadual para compreender os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e é assim que eu prezo então está aqui eu me coloco à disposição todos os projetos de lei que eu enviei para a Câmara Municipal de Macaé para que o senhor faça uso e também estamos aqui para a disposição porque assim a causa é nossa eu não sou paciente fibromialgica eu não sou mãe atípica mas acho que enquanto fisioterapeuta enquanto a frente de um sistema de uma gestão de um município eu tenho que sim me sensibilizar com o outro e assim me colocar no lugar do outro é assim que conseguimos construir um futuro melhor não só para Macaé mas para o estado do Rio então eu me coloco à disposição e é assim que eu estou trabalhando no município de Macaé pode contar comigo a causa não é invisível a dor de vocês não é invisível e pode sim dizer ninguém pode falar a dor que você está sentindo só você eu sei que a gente sofre preconceito eu sei que muitas das vezes vocês dizem que é frescura mas só quem sabe é quem passa assim como as mães atípicas no município de Macaé que hoje eu cuido só quem tem um filho atípico pode dizer a dor que é outra pessoa não então eu não aceito que diga que vocês não estão com dor que é frescura enquanto eu estiver lá no município de Macaé e estou em um governo que nos ajuda eu estou à disposição de todas as pessoas não só de Macaé mas no estado do Rio de Janeiro obrigado obrigado Janiane agradecer o Helbert o Helbert é autor da lei 8.581 quando foi deputado estadual nessa casa em 2019 apresentou a lei eu tenho dialogado muito com o Helbert é o meu candidato lá em Macaé e a gente tem apoiado lá pelo trabalho bom trabalho que ele vem realizando e tenho certeza que tanto você quanto ele vão estar contribuindo muito para a defesa dos pacientes de fibromialgia e dos profissionais também então eu queria convidar agora a Emanuela da Prefeitura Municipal de Nilópolis registrar também aqui a presença do Claudinei vereador da Câmara Municipal de Itaúva eu recebi a informação que tem um vereador também de Conceição de Macabu como é que é o nome do vereador? Odalto está aí uma saudação especial à terra da minha avó Conceição de Macabu e convidar agora a Emanuela por favor Emanuela por gentileza Bom dia para todos meu nome é Emanuela como foi falado bom dia para todos da mesa eu sou moradora de Nilópolis tem mais ou menos um ano e meio que eu venho passado por crises de dores e recentemente tem mais ou menos uns dois meses que eu consegui o diagnóstico de fibromialgia passei por seis internações aonde eu caí de dor no chão no meio do trabalho sou vigilante e sou da Baixada Fluminense como tem muitas pessoas como amiga minha e que não temos os mesmos recursos que o município do Rio tem eu tenho fadiga para falar fadiga para ficar em pé entre outras indisponibilidades e graças a Deus eu consegui junto ao INSS me encostar conseguir receber o meu benefício porém eu sei que muitas mulheres pelo que eu vejo não conseguem porque dá indeferido porque o INSS não reconhece porque precisa disso e eu agradeço muito a Deus porque eu consegui dia 17 agora de abril passar pela perícia e ser reconhecida essa minha impossibilidade do trabalho e eu peço que o estado do Rio de Janeiro venha estender tudo isso para a Baixada Fluminense porque a carteirinha que o município do Rio disponibiliza nós não conseguimos o acompanhamento médico não conseguimos conversei com o vereador de Nilópolis ele tinha total desconhecimento do que eu tenho como muitas pessoas como ela de Nova Iguaçu não sei se tem outras pessoas da Baixada que não tem esse amparo de lei de direitos que o município do Rio tem como Macaias e Saturno e eu peço a Camila que eu estou conhecendo hoje em dia o estado do Rio de Janeiro que venha expandir e apoiar a Baixada Fluminense para que nós tenhamos o mesmo apoio não só como a Baixada mas é muito difícil para nós da Baixada termos um recurso como às vezes a menina falou para mim tem a clínica da família nós não temos é apenas posto não temos psicólogos não temos hematologista é tudo muito mais difícil porque é muito menor o município de Nilópolis é um município muito pequeno só que muito difícil de se trabalhar conheço pessoas que são de São João também que não conseguem estão há um ano e meio esperando um hematologista pelo SUS e não conseguem ter acesso eu dou graças a Deus que eu tenho o plano de saúde da minha empresa e através disso eu estou conseguindo fazer todos os exames e o tratamento como tem que ser e eu quero agradecer essa oportunidade por estar falando aqui hoje agradecer por conhecer toda essa família porque às vezes a gente se sente sozinha porque eu me sentia assim sozinha e hoje olhando assim eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem e compartilha do mesmo preconceito da mesma invisibilidade do mesmo problema do mesmo transtorno e é gratificante saber que ainda temos pessoas que estão lutando pela gente e eu agradeço por hoje estar aqui participando desse momento que é muito marcante na nossa vida obrigada a todos e eu quero dizer para todos que nós iremos conseguir tá bom? bom dia obrigado obrigado Emanuela queria convidar a Karen Nunes da Federação de Niterói acredito eu né para fazer uso da palavra Emanuela a gente tem um projeto nessa casa que é o 5535 que desde 2015 perdão 5588 e tem um outro projeto também de um outro deputado que se encontra tramitando nas comissões mas você pode ter certeza que esse ano a gente vai aprovar a lei da carteirinha estadual a gente vai como vice-presidente da comissão de saúde a gente vai reunir esses projetos nós vamos aprovar e pedir apoio da secretaria de estado para que a gente tenha essa carteirinha sendo distribuída para todos os pacientes de fibromialgia muito em breve por favor eu quero cumprimentar a mesa Camila quero cumprimentar a todos vocês meus pares fibromiálgicos eu quero dizer que a gente está aqui hoje exigindo dignidade respeito e melhor qualidade de vida e que isso só é possível com políticas públicas efetivas para todos sem política pública efetiva a gente não consegue nada disso queria dar um recado para o Conselho Regional Nacional de Reumatologia a sua fala foi maravilhosa mas infelizmente a gente não sente que essa fala representa todos os reumatologistas a gente se sente humilhado a gente se sente extremamente desrespeitado quando a gente chega nos consultórios e sai de lá como eu saí da minha última consulta aos prantos sem querer mostrar para a minha médica que a culpa não é minha porque a impressão que dá é que a culpa é sempre nossa de sentir dor e de ter fibromialgia se a gente toma um remédio é porque a gente não faz atividade física se a gente faz atividade física é porque a gente não tem uma boa terapeuta que consegue dar conta dos nossos problemas emocionais e se a gente tem uma boa terapeuta é porque a gente não toma os medicamentos então isso é muito difícil para a gente e sair de um consultório que é o lugar que a gente quer ser acolhido quer dizer tem um profissional ali que a gente imagina que é capacitado para atender a gente e esse profissional desrespeita a gente é doloroso demais e eu queria só fazer uma observação que é com relação a dados sobre a fibromialgia eu acho que já passou toda hora do serviço público do serviço de medicina fazer uma chamada pública uma chamada pública para todo o país mas no Rio a gente pode começar essa chamada pública através de marketing assim como fazem para ranceníase assim como fazem para outros tipos de síndromes e de doenças porque toda vez a gente ouve o seguinte não tem dados cadê os fibromialgicos onde eles estão não vai ter nunca porque primeiro que a gente não consegue o laudo demora muito a gente não consegue às vezes nem chegar no clínico quanto mais no reumatologista então assim é preciso porque quando querem conseguem os dados a gente de Niterói que aprovou graças a Deus só falta sancionar tomara que seja sancionada senão a gente vai lutar mais ainda essa semana a gente aprovou a lei que equipara os nossos direitos com as pessoas com deficiência e aí por que eu estou falando em dados? porque para ter os dados a gente colocou uma barraquinha lá no terminal parando todo mundo que passava perguntava você sabe o que é síndrome de fibromialgia? você acha que tem ou tem? a gente pegou um bolo de mais de 100 pessoas que eram fibromialgicos com laudos ou sem laudos e levamos para a Secretaria de Saúde né então é possível é isso obrigado Karen primeiro assim registrar eu entendo porque eu acho que a principal questão de quem tem fibromialgia é chegar no local e ouvir aquela frase se aquela dor que você está sentindo é real ou não entendeu? se ela é verdadeira ou não então a gente sente isso muito mas eu quero agradecer a associação aqui presente na figura de vocês três porque eu sei que vocês três chegaram aqui com o objetivo de construir uma política no sentido da defesa dos fibromialgicos mas existem profissionais como também existem deputados que não enxergam a doença como existem outras categorias que também não enxergam a doença mas eu tenho certeza que todos que presentes aqui nessa audiência tenham compreensão e sabem a importância dela então eu queria chamar aqui a Gessiane da Associação de Fibromialgia de São Gonçalo aqui para fazer uso da palavra e na sequência já para se preparar a Fernanda Rodrigues da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperona Bom dia eu sou diagnosticada com fibromialgia três anos vou somar tudo aquilo que foi falado como a minha amiga lá de Niterói falou é o preconceito não só de quem não tem mas o preconceito que dói muito é o preconceito dos profissionais de saúde esse ano eu me informo em enfermagem tenho lutado dentro da minha universidade para que os próprios enfermeiros que são a primeira pessoa que vai nos atender no acolhimento também em uma emergência entenda a nossa dor porque eu já passei tendo plano de saúde porque o SUS eu fiquei dois anos para ter uma consulta de reumatologista e cansei e quando eu fiz um plano de saúde me chamaram que é assim que acontece a gente cansa porque se a gente ficar só esperando a gente não tem condição de pagar e a gente mesmo assim eu falo que é uma doença muito cara porque a fibromialgia é uma doença cara porque se a gente não tirar do nosso para poder fazer uma atividade física fazer alguma coisa comprar os remédios que são extremamente caros a gente fica doente eu tenho pessoas no meu grupo de fibromialgia pessoas que estão foram mandado embora pela questão de estar doente aquelas pessoas que tiraram o atestado por causa da doença voltou o empregado ficou sabendo está na rua tem gente que não tem condição nenhuma de trabalhar mas está lá está se matando está fazendo o que pode e isso é triste porque tem mesmo com o diagnóstico com o laudo com cinco laudo com tudo passa por uma perícia e a gente tem muito preconceito porque eles não nos enxergam então a gente sofre sofre com tudo e porque nós estamos aqui querendo eu vim aqui porque eu quero eu quero ser reconhecida como um PCD sim sabe por quê? porque somos invisíveis mas nós eu costumo falar dentro do meu grupo só sabe quem vive a dor é nossa entendeu? então enquanto eu estou aqui estou morrendo de dor mas eu estou aqui e se puder cobrar ir para a rua fechar a rua gente a gente tem que se mexer sabe? porque eu estou cansada eu creio que vocês também estão cansados então deputado a gente está aqui porque a gente quer primeiro de tudo ser reconhecido como PCD nós precisamos disso para hoje para ontem para logo entendeu? então eu venho fazer aqui o meu apelo ao senhor a casa que seja representante e também tirar do papel aí são 17 leis por que essas leis não estão andando? temos que se empenhar mais buscar mais por isso procurar correr resposta aos deputados vim aqui quantas vezes for necessário somos estados somos municípios diferentes vamos criar um grupo aí quem puder aí dos representantes do grupo para que a gente possa se movimentar em pró a isso tá bom? muito obrigada e essas são minhas palavras obrigado Jessiane convidar mais uma vez a Fernanda Fernanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna cumprimentando as autoridades cumprimento a todos meu nome é Fernanda eu sou fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna estou mestrando na Universidade Federal Fluminense em Atenção Primária Saúde mestrado profissional e dada a importância desse momento eu trouxe algumas palavras para vocês gostaria de pedir sua ajuda por favor então é com enorme satisfação é muita honra estar aqui com vocês hoje nesta casa para dar luz a um assunto que impacta a vida de tantas pessoas falar da fibromialgia é extremamente difícil porque inevitavelmente falaremos de dor de descaso de limitações de angústias de sofrimento e para quem não sabe a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor constante em várias partes do corpo que a dificuldade para dormir é marcante que a fadiga atrapalha nas atividades diárias entre muitos outros sinais e sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida dessas pessoas sendo importante ressaltar que atinge cerca de 3% da população brasileira ou seja mais de 6 milhões estimativa gente de pessoas sendo que a cada 10 pessoas com a doença 9 são mulheres mulheres essas que trabalham fora e dentro de casa que precisam de saúde para cuidar dos seus filhos para serem independentes em suas funções para terem momentos de lazer sem dor para terem dignidade e respeito estou aqui como profissional de saúde fisioterapeuta que sou atuante no sistema único de saúde há mais de 20 anos servidora do meu município e também atendimento no meu consultório convivendo diariamente com o sofrimento dessas pessoas estou aqui para buscarmos juntos a esse grupo visibilidade e amparo legal para que as pacientes tenham acesso aos tratamentos e seus direitos resguardados no estado do Rio de Janeiro e no país inteiro um grupo que se propõe a ser uma rede de apoio solidariedade empatia proteção companheirismo e principalmente ação para mudar a realidade dos pacientes com fibromialgia porém sem a participação efetiva do poder público nossos esforços serão restritos incapazes de gerar a real modificação que precisamos para impactar positivamente a vida de vocês pessoas essas que muitas das vezes sentem-se desacreditadas tendo que dar sempre inúmeras explicações sobre sua condição pois parece que aparentemente estão bem não há uma causa visível para a dor mas ela é real é incapacitante pode não existir a normalidade às vezes nos exames clínicos e muitas das vezes os exames laboratoriais radiológicos não estão alterados mas os sintomas chegam a níveis altíssimos levando a quadro de dores intensas crônicas associada a déficit cognitivo perda de memória disfunções intestinais alterações todas que já foram ditas aqui e até depressão mas apesar de ser uma doença ainda sem etiologia ou seja sem uma causa definida a ciência vem avançando no sentido de dar respostas os tratamentos para fibromialgia envolve uma equipe multiprofissional médico fisioterapeuta nutricionista profissionais de educação física psicólogo entre outras daí a necessidade de políticas públicas que garantam acesso aos tratamentos e que possam contribuir para a qualidade de vida e saúde meu agradecimento a cada um aqui presente sejam os pacientes que certamente venceram inúmeros desafios pessoais para virem até aqui sejam as autoridades que se sensibilizaram com a causa e estão aqui hoje prestigiando o trabalho da comissão de saúde que exerce sua função dando voz a essa questão de saúde pública e fazendo dessa casa um ambiente seguro e de esperança para esses pacientes não poderia deixar de agradecer também a camila que me mostrou com muita humildade resiliência e determinação que unindo forças conseguimos resultados inimagináveis que me inseriu no grupo para vivenciar as necessidades reais desses pacientes e me fez esse convite para estar aqui hoje com todos vocês parafraseando o escritor Miguel de Cervantes quando se sonha sozinho apenas um sonho quando sonhamos juntos é o começo da realidade acredito que fazer uma saúde de qualidade com universalidade equidade e integralidade não é fácil mas é possível obrigada gente obrigado Fernanda convidar a Bruna para fazer uso da palavra agora e registrar também que a gente recebeu aqui da Vanessa nutricionista a gente recebeu um pedido dela para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla sobre a pauta de cargo horário de trabalho reduzido acho que isso é mais do que justo porque o profissional que tem essa necessidade não quer se aposentar mas ao mesmo tempo precisa se adaptar à necessidade da doença então Camila a gente vai estar apresentando um projeto de lei estadual para melhorar a questão da cargo horário pode ter certeza que sua carta é a base da justificativa por favor Bom dia meu nome é Bruna eu sou fibromiálgica com diagnóstico desde 2018 mas acredito que sofro desde a minha adolescência porque eu sofri muito de dores fui tratada ali como febre reumática tenho um filho de 8 anos que também é fibromiálgico e é importante falar de todo esse tratamento multiprofissional multidisciplinar e também é importante falar desculpa eu queria agradecer a mesa ao deputado eu acabei falando aqui e não agradeci vocês e é importante falar da questão do mercado de trabalho que foi o que eu vim falar eu sou uma pessoa extremamente ativa no meu trabalho eu trabalho hoje numa instituição pública federal de importância para o país temos hoje um programa de trabalho híbrido para pessoas com PCDs diferenciados porque entende-se que essas pessoas precisam de todo um tratamento diferenciado de uma flexibilidade maior mas nós fibromiálgicos não estamos inseridos nós estamos lutando para ser reconhecidos também dentro desse programa porque hoje a gente a fibromialgia a gente sabe que ela pode ser incapacitante mas ela não precisa ser incapacitante eu quero trabalhar eu quero ser ativa mas para isso eu preciso do tratamento adequado e como eu vou fazer meu tratamento adequado se hoje eu chego em casa nove horas da noite e tenho duas crianças pequenas para cuidar e um deles fibromiálgico então é importante ter políticas públicas sim para inserir os fibromiálgicos no mercado de trabalho é importante sim ter uma flexibilidade ou flexibilidade como um home office ou flexibilidade de uma redução de carga horária então assim eu hoje estou em uma instituição que ela ela é uma instituição que ela faz políticas públicas para o Brasil e a gente está lutando dentro da nossa própria instituição para ser reconhecido e nós não somos reconhecidos eu acho isso surreal entende? porque inclusive fala cara porque olham para a gente a gente está entregando a gente está trabalhando mas a que custo a gente está entregando a gente está trabalhando mas a gente está com dor a gente está com fadiga quantas vezes eu tive que trabalhar entregar com uma condição debilitante acordar todos os dias com rigidez muscular botar seus filhos para ir para a escola e depois você vir trabalhar é bem complicado então assim realmente a gente precisa ter essa visibilidade isso em todas as instâncias né uma outra questão que a gente está não posso logicamente quando sou autorizado posso nem citar aqui o nome da instituição mas a gente hoje tem no Rio de Janeiro aí para ser aprovado o reconhecimento como o PCD e mesmo que esse reconhecimento como o PCD aconteça no município do Rio de Janeiro por a minha instituição ser federal a gente continua fora desse programa né então é importante que a política pública seja no Estado e seja no Brasil inteiro porque a nossa dor é invisível mas nós não obrigado Bruna queria convidar Aline Borges do grupo de portadores de fibromialgia e em seguida o vereador da auto de Conceição de Macabu Rosana eu recebi que informação que eu pulei sua fala tá mas eu vou te chamar já já boa tarde a todos primeiramente eu quero agradecer a mesa a Camila que nos convidou para estarmos aqui e agradecer o nosso vereador Dal também que é o nosso apoiador que está junto conosco aqui e quero falar um pouco pegando um gancho da palavra de todas que nós que temos a fibromialgia eu também sou portadora da fibromialgia desde a adolescência hoje com 40 anos sofro dessa doença e peço que nós venhamos juntas hoje aqui está trazendo para o município e também para o estado que todos eles nos vejam que tudo isso seja visual porque nós a nossa dor sim é invisível mas nós não e por isso que nós estamos aqui para que todos nos vejam para que todos vejam e entendam o que nós sentimos porque muitas das vezes as pessoas acham que é só uma brincadeira às vezes acham que a gente não está sentindo nada às vezes a gente vai para um hospital ou para um ambulatório e eles não sabem muito menos o que nós estamos sentindo e como nos medicar e deixa a gente ali muitas das vezes somente com dipirona e dipirona não passa a dor da fibromialgia e nós queremos pedir o estado do Rio de Janeiro que nós possamos ter direito a nossa carteirinha estadual porque nós precisamos nos locomover não só dentro do nosso município mas nós também vamos para fora porque nós de Conceição de Macabu nós não temos o recurso necessário para o nosso tratamento então nós precisamos nos locomover para outra cidade vizinha e para isso nós precisamos da nossa carteirinha porque muitas das vezes a gente anda numa condução do município e a distância nos traz muito desconforto porque nós que temos fibromialgia nós não passamos mais de 20 minutos em uma posição só nós não ficamos muito tempo em pé sentada ou deitada então nós precisamos ter essa comunidade e isso que nós estamos aqui querendo precisando implorando não é vergonha falar que nós estamos aqui implorando nós estamos implorando para ser reconhecidos porque ficar em fila ficar muitas das vezes em pé em ônibus isso é cansativo porque muitas das vezes quem tem fibromialgia não tem somente fibromialgia ela tem reumatismo ela tem o TDAH ela tem muitas outras doenças que vem junto então nós sofremos sim e nós estamos aqui pedindo esse reconhecimento pedimos que nós sejamos mostrada não só em rede nacional estadual ou só do município mas sim no Brasil todo porque essa luta não é só contra um é contra todos para todos juntos e eu vou citar aqui o salmo 23 o senhor é meu pastor e nada nos faltará então é assim que nós vamos lutar porque Deus ele está conosco então nada vai nos faltar obrigado Aline vereador Dal por favor boa tarde a todos cumprimento a mesa aqui na pessoa do deputado Vitor Júnior na qual trago um abraço dos vereadores Gutas e Lucas da minha cidade que fez do senhor deputado o quarto entre o quarto e o quinto mais votado do nosso município onde vossa excelência também tem parentes lá família Fernandes deputado o meu apelo aqui é o seguinte a gente como vereador e principalmente cidade pequena como a minha de Conceição de Macabu a gente até faz algumas leis e são aprovadas no legislativo mas nem todo mundo tem um prefeito como o prefeito de Macaé o Elbert que abro e abraça nós aprovamos por exemplo em nosso município a lei da carteirinha para os portadores de frimaldia você acredita que o nosso prefeito vetou e deu todo um desgaste que a gente teve que articular na Câmara para derrubar o veto dele o veto foi derrubado e mesmo assim o veto sendo derrubado essa lei foi promulgada mas até hoje nenhuma dessas meninas que aqui estão foram chamadas para fazer a sua carteirinha por isso fica aqui o apelo desse vereador de uma cidade interior que vossa excelência junto com seus pares possa aprovar essa carteirinha a nível estadual para que não só os portadores de frimaldia de Conceição de Macabu mas de todo o estado do Rio de Janeiro possam ter esse direito muitas das vezes como foi dito aqui essas meninas vão buscar recurso médico em cidades vizinhas porque a gente sabe o tamanho de Macaé o poderio econômico de Macaé e a gente está trabalhando lá em busca de projetos a gente está agora aguardando o contrato ser firmado o contrato para que seja uma hidroginástica para se dar aula de hidroginástica para que alivie a dor dessas pessoas portadoras de frimaldia mas fica aqui o apelo desse humilde vereador de uma cidade pequena que vocês juntam com esses pares que todas essas leis que o V. Exª falou aqui de 17 que tem 10 tramitando elas sejam aprovadas o mais rápido possível para que elas possam trazer benefícios aos portadores de frimaldia obrigado deputado obrigado eu não tive não tinha essa informação que o prefeito tinha vetado o projeto de V. Exª é um absurdo isso a gente vai cobrar o prefeito uma posição mais afirmativa em relação aos portadores de frimaldia você pode ter certeza que a gente vai ter a carteirinha aprovada esse ano aqui a nível estadual queria te convidar aqui Alexandre por favor eu só não identifico aqui de onde ela é em seguida a última pessoa escrita é a Rosana de Macaé me corrija se eu tiver para o lado alguém pode acionar mas sim a Rosana vai fazer a última fala e depois a gente vai abrir aqui para a mesa para as considerações finais bom dia a todos eu na realidade não sou de lugar nenhum eu sou a Alexandra fibromialgica que descobri ontem por acaso que isso aqui ia acontecer e vim correndo aqui porque eu fui reconhecida com fibromialgia em 2010 e não tenho o que falar porque tudo que eu tinha para falar já foi dito aqui eu gostaria apenas de reforçar pelo amor de Deus o reconhecimento da fibromialgia como PCD porque eu acho que sem isso nós não teremos a visibilidade que nós precisamos para todos os outros projetos para carteirinha para rede de saúde para tudo isso enquanto nós não estivermos elencados no hall de PCD a nossa visibilidade será quase nenhuma eu quase não consegui entrar aqui com essa carteira me barraram lá embaixo com essa carteira desse tamanho olha ela é enorme mas eu fui barrada lá embaixo e não me deixaram entrar deputado eu tive que digamos usar minha voz então por isso eu estou aqui eu não sou de lugar nenhum na realidade eu sou funcionária pública mas eu não estou aqui pela minha instituição eu estou aqui como fibromialgica que descobriu na última hora que teríamos esse espaço é isso obrigada a todos obrigada Alexandre pode ser certeza que esse espaço é seu e sua voz foi ouvida queria convidar aqui a Rosana de Macaé aqui para o último orador escrita para fazer a palavra boa tarde né gente boa tarde obrigada a mesa sou do município de Macaé representando também o município de Macaé sou fibromialgica sou psicóloga sou empresária estou aqui com um candidato pré-candidato a vereador o Iliezer Pacheco que tem abraçado essa causa lá em Macaé com a Paula que é do fibromac faço parte também dessa associação eu quero agradecer também o prefeito eu sou privilegiada porque o nosso prefeito ele é muito bom aqui eu não estou fazendo nenhuma política ele é muito competente né ele fez uma obra um trabalho muito bom em Macaé mas eu vim aqui para falar sobre a psicologia dentro da fibromialgia né o importante do falar falar cura falar traz à tona todas as possibilidades que as pessoas não conseguem enxergar por causa da dor então é muito importante que o fibromialgico seja acompanhado pelo tratamento continuado tanto pelo psicólogo tanto pelo nutricionista né eu sou acompanhada pelo reumatologista minha médica doutores parabéns por vocês estarem aqui fico muito feliz por vocês estarem aqui representando uma gama muito grande apesar dos pesares mas em toda profissão nós temos os pesares né assim como o nosso deputado falou e a minha médica é a doutora Fernanda Marvila ela é maravilhosa tinha que ser Fernanda Maravilha né é Fernanda Marvila ela nem sabe que eu estou aqui mas eu faço questão de falar sobre ela porque ela é uma pessoa humanizada né eu não sei se ela trabalha na rede pública mas é uma médica que olha pra você vendo você né ela não significa só a fibromialgia né ela olha pra você vendo você então a psicologia esse tratamento continuado ela é tão importante como sobreviver gente como respirar a verdade é essa só a medicação somente as terapias complementares e alternativas integrativas são importantíssimas né eu faço massoterapia graças a Deus eu começo a massoterapia muito bem e saio odiando porque dói tudo mas eu consigo me mobilizar eu não subi escada gente eu quase tive que contratar um terapeuta ocupacional pra fazer a atividade da vida diária que um autista faz né porque eu não conseguia subir isso aqui né eu fazia assim e tinha gente que olhava pra mim achava que eu tava brincando e não é não é fato eu tô com 51 anos eu sou fibromialgica há 14 anos e é muito ruim é muito difícil né infelizmente a gente não tem machucado pra mostrar né não tem nada que a pessoa possa ver visivelmente mas se puder botar uma foto na gente e olhar por dentro da gente a gente tá toda roxa tem até algumas fotos que eu coloco às vezes nos meus estados pra mostrar como que a dor é mas é importante você também né fazer terapia eu sei que Macaé tem uma gama muito grande de atendimento de tratamento continuado nos CAPS em todas as áreas eu sei que o prefeito ele é muito bom parabéns a Macaense que eu não guardei o nome que falou aqui falou muito bem ó coraçãozão pra você tá de parabéns Macaé é uma prefeitura eu me sinto privilegiada mais uma vez por ter uma médica maravilhosa por ser moradora de Macaé mas mesmo assim nós precisamos gritar né e não precisava gritar mas precisamos gritar mas dentro da psicologia existe também o tipo de abordagem que você pode trabalhar então hoje a abordagem eu sou psicanalista né psicanalista não sou TCC mas uma das abordagens mais efetivas dentro da psicologia é o trabalhar a terapia cognitivo comportamental a gestalt terapia a existencial fenomenológica né mas a psicanálise também dá conta de um fibromiálgico então eu gostaria muito que vocês também procurassem ajuda e fossem procurar as técnicas que cada profissional que é especializado nisso vai trazer saúde vai trazer mudança e vai trazer transformação na tua vida a cura não mas você vai mudar a sua perspectiva muito obrigada pela fala meus parabéns tá bom deputado obrigado Rosana então como eu falei eu pulei aqui dois companheiros que eu queria fazer permitir que eles fizessem aqui três minutos de fala a cada um queria convidar aqui o Leandro Azevedo que é ex-vereador de Petrópolis cadê o Leandro por favor Leandro em seguida eu vou passar a palavra para encerrar e aí de verdade para o doutor Alexandre Tris que eu queria pedir que ele está online já queria para deixar ele preparado aqui já para no final da fala aqui do vereador a gente poder entrar com o doutor Alexandre deputado queria agradecer em nome do senhor toda a mesa junto com a Camila pelo trabalho que vem sendo feito e não poderia vir aqui deixar de falar de um trabalho que foi iniciado há oito anos atrás e aí vai o meu carinho a todos vocês que estão aqui nessa luta fui vereador na cidade de Petrópolis de 2017 a 2020 sou profissional de educação física já tinha trabalhado com a pessoa com fibromialgia e tenho a grata surpresa e felicidade de falar que todas essas leis foram aprovadas em Petrópolis deputado semana de conscientização prioridades em filas a equiparação da pessoa com deficiência e a carteirinha já está sendo distribuída também mesmo sendo oposição direita e esquerda mas a fibromialgia a pessoa com fibromialgia é mais importante e eu não posso deixar de agradecer a um fibro em nome do Daniel que nos deixou da Karen e da Flávia hoje presidente foi quem iniciou esse trabalho lá atrás com todos os vereadores e talvez hoje tenha leis na cidade de vocês que foram iniciados por nós lá atrás eu fico muito feliz e quando eu entrei como vereador eu me perguntava o que eu queria deixar se era a herança para a nossa população ou se era o legado e foi escolhido o legado e hoje eu estou vendo o quanto foi gratificante e aí Camila em Petrópolis não sei se você tem conhecimento mas eu tenho um grupo lá em WhatsApp são cerca de 200 mulheres e inclusive deputado sexta-feira agora tem um evento lá para selar e para dar um resumo de tudo que está sendo feito com essas meninas que vêm sofrendo apesar de não ser só meninas mas lá é o grupo que se reúne e a gente mesmo hoje sendo professor concursado do Estado a gente está abraçando e vai continuar eternamente abraçando essa causa então só para encerrar eu agradeço lá as meninas de Petrópolis Adriana e Andréia que eu vim por essa causa através da Andréia que também é fibromiálgica e mais feliz ainda por ter o vereador hoje que é o Eduardo do Blog que seguiu a sequência do nosso trabalho e deu a oportunidade de eu estar aqui falando que todas essas leis foram realizadas em Petrópolis deputado meu muito obrigado pela empatia por se colocar no lugar do próximo e Camila também então fica aí o meu carinho e meus parabéns pela luta de vocês e vereadores continuam nessa luta que vale muito a pena parabéns obrigado Alexandre obrigado mesmo vou convidar aqui o último orador que é o companheiro Alexandre Triches advogado previdenciário Olá a todos um bom dia ah sim bom dia perfeito bom dia a todos eu sou Alexandre Iquet sou advogado especializado na área da seguridade social sou pesquisador também de temáticas ligadas à seguridade social falo aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul estamos numa condição delicada aqui mas enfrentando com força todas as adversidades aí dos últimos dias quero agradecer as mensagens que foram feitas aqui na audiência com relação aqui ao nosso estado e o apoio de todos quero agradecer aos organizadores pela oportunidade de estar podendo colaborar com essa audiência pública cumprimento a Assembleia Legislativa o deputado Vitor e todos os demais participantes eu não sou fibromiálgico mas tenho assessorado juridicamente pessoas com fibromialgia no que tange ao acesso à justiça nos últimos 20 anos atuação essa que foi bastante incrementada depois que conheci a Anfibro há 6 anos por isso quero deixar meus cumprimentos aqui a presidente Flávia que me antecedeu na fala também quero fazer referência a Karen que foi presidente em gestão anterior e ao próprio Daniel que foi presidente e fundador da Anfibro que eu tive a oportunidade de conhecer e ele foi a pessoa que me convidou então para integrar junto com a Karen na ocasião para integrar a Anfibro eu tive a oportunidade de atuar em diversas contendas judiciais e extrajudiciais envolvendo as pessoas com fibromialgia e eu gostaria de rapidamente aqui relatar alguns aspectos que entendam necessitam ser levados em consideração por essa audiência pública no debate sobre o assunto evidentemente que falarei aqui apenas de aspectos jurídicos não sou médico sou advogado e posso colaborar no que se refere às características jurídicas da fibromialgia nós sabemos que a fibromialgia caracteriza-se por uma doença que gera dor crônica sabemos também que ela se manifesta em vários pontos do corpo que é uma patologia diretamente relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central todavia além de todos esses aspectos que são médicos como eu referi não é da minha área mas que a gente acaba tendo o contato a fibromialgia ela é uma doença que causa uma dificuldade muito expressiva dessas pessoas no seu relacionamento com as atividades cotidianas sejam dificuldades do ponto de vista físico como levantar de manhã e sair para trabalhar fazer alguma atividade na rua dificuldades psicológicas também a gente verifica muito recorrente nos atendimentos jurídicos e evidentemente as dificuldades biológicas a dor e os demais problemas todos que a fibromialgia gera todas as doenças trazem limitações e barreiras na relação com a nossa vida social no contato com as outras pessoas mas no caso da fibromialgia a prática nos mostra que essas limitações são muito mais expressivas e me parece aqui que reside um dos pontos centrais que precisa ser debatido com relação aos reflexos jurídicos da fibromialgia as barreiras que a doença enquanto impedimento de longo prazo impõe para as pessoas que possuem o seu diagnóstico sei que para isso precisamos ter os marcos médicos mas os aspectos sociais são muito relevantes muito relevantes no caso da fibromialgia mas o que tem a ver essas barreiras com a fibromialgia e aqui eu queria trazer para vocês a importância dos debates que vão ser travados na Assembleia com relação a esse assunto e objeto dessa audiência pública a importância de ser anotado de ser levado em consideração o Estatuto da Inclusão a Lei 13.146 de 2015 2014 ou 2015 mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência agora aqui não lembro o ano específico no seu artigo 2º o Estatuto diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física mental intelectual ou sensorial o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas eu não consigo enxergar uma enfermidade mesmo não sendo médico sendo advogado que também se enquadre com o artigo 2º do Estatuto da Inclusão vejam como a caracterização da pessoa portadora de fibromialgia na condição de pessoa com deficiência é algo natural pela característica da fibromialgia e aí o parágrafo primeiro do artigo 2º diz que a avaliação da deficiência quando necessária será biopsicossocial sempre realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar a avaliação não pode ser apenas médica nós não podemos prescindir da avaliação médica são os médicos que entendem de doenças e eles precisam dar o diagnóstico e configurar o impedimento mas nós precisamos trabalhar nas políticas públicas relacionadas à fibromialgia os aspectos biopsicossociais muito bem referidos aqui pela presidente da Fibro a Flávia que me antecedeu e a necessidade de que a avaliação nunca seja por um único profissional ela tem que ser multiprofissional isso está na lei e tem que ser demais de uma especialidade então vamos avaliar com o médico assistente social vamos avaliar com o médico psicólogo vamos avaliar com o médico e quem isso precisa ser debatido com relação à fibromialgia e essa avaliação ela vai avaliar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo que é a atividade do médico mas também vai avaliar fatores socioambientais fatores pessoais que tem profissionais que não são médicos que são especializados nesse tipo de avaliação limitação no desempenho de atividade e restrição de participação nós sabemos que a avaliação da condição de pessoa com deficiência ela se dá caso a caso no Brasil por isso se faz necessário avaliar a presença das barreiras em cada pessoa é muito difícil a configuração de uma deficiência presumida os tribunais até sim por força da jurisprudência a gente verifica esses entendimentos mas em lei via de regra isso acaba gerando contestações mas eu entendo que o estatuto pode servir de suporte para o debate dos deputados para a aprovação das leis que estão pendentes a regulamentação de leis que já foram aprovadas e ele deve ser sim um suporte importante para finalizar vou apenas trazer uma situação concreta que é a dificuldade que o fibromiálgico possui nas perícias médicas do INSS para fins de concessão de benefícios por incapacidade considerando que os sintomas da fibromiologia possuem essa característica de difícil diagnóstico muitas pessoas que nos procuram e nós encaminhamos para a perícia médica voltam desoladas com uma fala do perito que sequer reprovou na perícia ele não reprovou na perícia ele disse na perícia que a pessoa não tem absolutamente nada ela não tem nenhuma doença ela não deveria estar ali ela deveria estar trabalhando e determinando que essas pessoas retornem ao trabalho e gerando um problema também para os empregadores vejam como aqui se trata de um problema social importante se as pessoas tem que voltar doentes ao trabalho e não conseguem trabalhar então esse é um ponto muito importante vejam o quanto o estigma e a falta de conscientização também são fatores que prejudicam a qualidade de vida das pessoas com fibromiologia esse é um outro ponto que eu gostaria de destacar e é uma barreira que temos uma barreira o preconceito recentemente a Anfibro tivemos a oportunidade de assessorar a Anfibro numa ação civil pública contestando o trabalho de um influencer das redes sociais que gravou um vídeo na rede mundial de computadores e nesse vídeo ele mostrava para os empregadores o que eles deveriam cuidar na hora da contratação de novos empregados para suas empresas para não contratarem pessoas com fibromialgia então ele começava a trabalhar todos os sintomas da fibromialgia de uma forma extremamente estigmatizante preconceituosa e dizendo se afastem dessas pessoas não contratem essas pessoas porque essas pessoas não vão trabalhar bem para vocês a Anfibro agiu rápido ajuizou uma ação civil pública nós conseguimos o resultado favorável e esse influencer foi condenado a retirar os vídeos do ar foi condenado a explicar para os seus seguidores porque que tirou o vídeo do ar e foi condenado também a pagar uma indenização pelos danos coletivos e difusos a toda a categoria de fibromialgicos do país através de um depósito numa conta gerida pelo Ministério Público então agora sim concluo e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês colaborando com esse assunto se não tivermos uma base de apoio jurídico a gente não vai conseguir dar um passo a frente a causa da fibromialgia precisa da atenção da sociedade brasileira e essa atenção não é apenas médica nós precisamos de marcos regulatórios para essa doença precisamos de políticas públicas e isso passa sem dúvida pelo parlamento com essas palavras então eu agradeço a oportunidade de participar espero não ter acabei extrapolando um pouquinho o meu tempo mas agradeço a oportunidade e devolvo a palavra então ao deputado obrigado doutor Alexandre eu queria agradecer a todos e todas que fizeram a fala em relação ao tema mas eu queria passar aqui para finalizar os companheiros da mesa para que possam fazer sua avaliação final aí se vocês três quiserem dividir o tempo não teria problema então finalizando assim é só porque realmente foi extremamente proveitoso estar aqui hoje a gente já esperava por a fala que veio em relação a nós e isso realmente a gente vê que acontece e mais uma vez eu gostaria de dizer que com toda a rede de profissionais todas as áreas existem pessoas e pessoas então assim mais uma vez enquanto sociedade eu venho pedir desculpa pelo tudo que vocês eventualmente passaram na vida de vocês mas eu acho que a gente tem que sair daqui com atitudes de construção então o que eu gostaria de reforçar é a mensagem de que a gente tem efetivamente centros de atendimento e diagnóstico pelo menos a nível secundário eu sei que isso entra no âmbito estadual municipal e federal a multidisciplinaridade a interdisciplinaridade acesso aos tratamentos acesso às medicações a gente sabe disso mas que se tenha uma visão mais ampla sobre o problema em relação ao acesso hoje a gente tem no município do Rio uma certa aceleração de atendimento o CISREG na reumatologia hoje está girando mais rápido e a gente está atendendo os pacientes um pouco pessoal um pouco mais rápido eu não falei que está em relação ao que era a gente não está falando que a velocidade hoje é absurdamente rápida não é na semana seguinte a gente tem consciência disso mas está um pouco mais rápido a gente gostaria que essa velocidade fosse aumentada e que fosse para todo o estado e eu gostaria também que existissem centros próprios para que houvesse um encaminhamento porque eu posso falar eu trabalho em hospital universitário a gente tem um direcionamento para pacientes com autoimunidade então a gente enxerga os pacientes a gente gostaria que os pacientes fossem atendidos em centros de dor crônica seria melhor então isso é uma outra coisa que a gente gostaria de estimular que houvesse centros específicos de encaminhamento adequados ok? é isso obrigada boa tarde eu vou complementar além de tudo que foi falado aqui um aspecto que eu acho importante também é que a fibromialgia claro que é uma doença que nós somos especialistas nela mas por acaso eu sou professor universitário há mais de duas décadas eu sempre ensino aos alunos de medicina que o clínico tem que saber diagnosticar e atretatar a maioria dos casos de reumatologia nem na Inglaterra nem na Dinamarca em país nenhum do mundo só reumatologista trata a fibromialgia é impossível então a gente precisa capacitar então peço ao deputado é possível estimular mais capacitações de clínicos por mais que a gente faça esforço de ensinar na graduação hoje em dia infelizmente a medicina é hiper especializada vou dar um exemplo é igual a gente falar em tratar a hipertensão só com o cardiologista isso é inadmissível impossível então o clínico tem que saber tudo bem o oftalmologista não tratar a fibromialgia tudo bem agora o aluno chega no primeiro ano segundo ano da faculdade de medicina e já decidiu que vai ser dermatologista e só quer estudar dermatologista isso não existe então a gente tem que reforçar isso e esse conhecimento é muito importante obrigado só complementando também a fala deles dois eu acho que quando a gente fala em acesso a tratamento para fibromialgia corroborando com a fala de muitos de vocês o acesso ele não é só ao tratamento medicamentoso então a gente precisa que os pacientes tenham acesso aos tratamentos não farmacológicos a psicoterapia a atividade física a nutrição então é um trabalho que tem que ser interdisciplinar para que a gente tenha sucesso no tratamento de todo mundo para que isso melhore então é reforçar a importância de nesses centros os pacientes terem acesso a outras terapias obrigado aos doutores porque eu sei que não é fácil a gente para uma audiência pública onde a gente vai enfrentar problemas então vocês vieram aqui hoje para enfrentar os problemas junto conosco e a percepção de quem está na expectativa do tratamento é sempre muito maior daquilo que a gente acha que foi feito então aqui mesmo na LERJ a gente tem um sentimento que a gente faz mas na realidade a população tem um sentimento que a gente faz muito pouco mas é isso acho que é essa relação que deve ser colocada entendeu de cobrança permanente mas acima de tudo de predisposição nossa de ajudar e resolver cada problema relacionado ao tema queria passar aqui para a nossa coordenadora de estado para fazer sua consideração final como eu disse na minha fala eventos como esse são muito importantes e essa fala do paciente ainda é mais importante ainda para a gente eu não tenho ninguém com doença doença rara na minha família também não tenho ninguém com fibromialgia mas a gente que é gestor tem que ser sensível e sensibilizar quem pode fazer alguma coisa então quando eu fui para essa coordenação eu já tinha passado pelo comitê de doenças raras que é o primeiro comitê do Brasil e está no estado do Rio de Janeiro e eu continuo fazendo membro fazendo parte como membro fui presidente então lá a gente luta por essas políticas públicas então acho que sociedade e governo vai chegar a esse denominador comum que é as políticas que vocês precisam que nós precisamos dessa maneira então parabenizar novamente a comissão me coloco também a disposição deputado porque foram muitas falas do diagnóstico a gente sabe que a gente tem que incentivar as universidades os profissionais que estão se formando e a questão de uma capacitação continuada no estado todo então tudo isso é muito importante porque vocês demandaram o que nós precisamos fazer muito obrigado obrigado minha amiga passa aqui para a Camila fazer uma saudação final e depois eu faço a minha e a gente encerra a audiência então gente eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês eu sei a dificuldade que nós temos de ficar esse tempo sentado ou em pé a gente tem dificuldade enfim até de descansar eu queria dizer a todos vocês que o nosso objetivo comum que é nosso principal objetivo aquilo que a gente almeja aquilo que a gente quer que seja a realidade dos nossos filhos e não tão distante assim mas que a gente ainda possa viver construir junto com vocês deputado poder público sociedade civil fazendo com que a rede sócio assistencial funcione e a gente sabe a importância que tem cada um de nós nesse trabalho nós precisamos uns dos outros aqui vocês precisam da gente nós precisamos de vocês agradecemos a participação de vocês entendemos do lado de vocês e o que eu quis dizer não é que o reumatologista não quer tratar alguns não querem mas outras áreas querem tratam também com carinho então a gente agradece todo mundo que tem interesse em tratar da dor crônica eu quero agradecer a Soninha uma assistente social que veio de Aperiber ela veio convidada pela comissão não teve oportunidade de estar deputada então eu quero aqui honrar a Soninha também que é assistente social e fibromiálgica e ela sabe essa questão que foi falado aqui da necessidade que nós temos de sermos avaliados de forma biopsicossocial sabe e com o CID-11 começando a vigorar agora 25 de fevereiro a fibromialgia agora chega para ser uma doença primária sabe ela não é mais secundária onde era necessário que nós tivéssemos o segundo laudo para que fôssemos respeitados sabe quando a gente tinha o CID-10 lá 79-7 não era aceitado alguns peritos mandavam as pessoas voltarem e conseguir outro laudo sabe de depressão por exemplo e agora com o CID-11 eu peço que vocês enquanto conselho de medicina incentivem os médicos a atualizar o Código Internacional de Doença porque com isso a gente também vai ser mais respeitado a gente vai ser visto como uma doença primária que a gente não precisa ter outra para poder ser amparado eu quero dizer que a gente quer participar esse grupo todo que está aqui independente dos municipais que eu tenho incentivado muito para que haja a construção dos grupos municipais que a gente tem que trabalhar em todas as pontas né deputado a gente almeja aqui a lei federal mas enquanto ela ainda não acontece a gente vai pelos municípios pelo estado aqui com vocês muita gratidão por ter aberto esse espaço as pessoas estavam desesperadas por serem ouvidas estavam desesperadas por serem vistas e eu fico muito feliz de participar dessa história de saber que cada um de vocês aqui está sendo representado por cada um que falou aqui eu quero de verdade dizer que vocês pedi para vocês nunca esquecerem que vocês não estão sozinhos o sentimento que a gente tem de que ninguém nos entende a gente pode trocar lá no grupo e dizer que a gente entende um ao outro né porque não tem como explicar se você não sentir aquilo que é a fibromialgia eu reconheço que é muito complexo é complicado para o médico mas saibam que é muito mais complicado para a gente porque o sofrimento ele é e enquanto você falava a dor psicológica ela é real mas a dor da fibromialgia não é psicológica tá então a gente sofre além da nossa dor real da fibromialgia com a dor emocional sim porque acarreta para a gente muita tristeza não poder viver as coisas mais comuns da nossa vida com a nossa família e eu quero também deputado pedir que vocês incentivem tanto para os profissionais da saúde sociedade e também para os pacientes uma educação em saúde continuada tá para que todos nós estejamos falando a mesma língua para que todo o Brasil tenha facilidade de saber o que está acontecendo e o que está sendo resolvido de verdade e a gente espera dessa casa que vocês se sensibilizem com todos os projetos que estão em traptação que aprovem aqueles que estiverem de acordo com a Constituição e cobrem a regulamentação do poder executivo dos serviços para que nós tenhamos todos os atendimentos mesmo e eu concordo super com o que você falou sobre a questão não medicamentosa porque para mim hoje em dia a atividade física é o principal remédio tá e nós precisamos ter acesso não é barato a terapia também não e eu quero finalizar deputado te agradecendo muito porque é a primeira vez no estado do Rio de Janeiro que um deputado estadual recebe essas pessoas invisíveis que estão invisibilizadas há muitos anos sofrendo dentro de casa enfim se matando a gente vai falar a linguagem popular mesmo muitas vezes porque simplesmente a família o trabalho nunca acreditou na dor dela e eu quero aqui hoje também honrar a vida da Yara a Yara Rosa é uma pessoa que eu conheço há 20 e poucos anos ela tem lúpus fibromialgia e mais algumas doenças relacionadas e ela é uma guerreira ela tá aqui hoje e eu peço que todos vocês se espelhem na Yara porque há seis anos atrás o médico falou que ela não sobreviveria mais e com força de vontade amor à vida ela tá aqui assistindo e nos honrando com a presença dela com toda a dificuldade com todas as barreiras ela nunca desistiu lá se vão seis anos e o médico falou que você não ia sobreviver mais e creio que virão muito mais que Deus te abençoe viu que muita saúde e que nós tenhamos tanta força quanto você teve nessa sua estrada com a doença crônica desculpe ter me alongado muito obrigado a todo mundo que participou da organização muito obrigada por ter vindo todos vocês convidados e me desculpe Soninha tá? pelo que aconteceu deputado obrigado só mais um momento mas você pediu desculpa a Soninha porque ela não teve direito a fala Soninha vem cá três minutinhos você veio de aperibé você tem direito a fala né? eu falei me avisa se eu cometi algum erro então Soninha pra poder encerrar aqui só um minutinho deputado quero pedir desculpa também pela minha fala bem desconexa eu tô há mais de dez dias com uma crise de sinusite ontem o otorrino falou que eu não ia aguentar falar aqui por causa da asma também então é mais isso né? faz parte mas eu tô aqui jamais deixaria de estar aqui com vocês obrigado a todos gente agradeço demais né? quero dizer que eu fui contemplada com todas as falas aqui agradecer a Camila pelo carinho pela luta quando ela me chamou de estar né? junto no grupo dizer que realmente a fibromialgia é empatia é amor ao próximo é saber acolher eu fico ouvindo a fala de vocês de todas as coisas que se precisa fazer que a gente precisa fazer mas como assistente social eu penso nas famílias de pobreza extrema pobreza como elas vão conseguir alcançar isso tudo então deputado por isso que nós precisamos dessa legislação por isso que nós precisamos que alcance a quem mais precisa e quem menos o recurso chega e uma coisa que a gente precisa é dar visibilidade à fibromialgia porque muitas secretarias de saúde ainda não tem o conhecimento de quantas pessoas tem no seu município fibromialgica então assim quando eu cheguei perto para perguntar eu venho da cidade do interior eu sou de Aperibé 12 mil habitantes então assim as pessoas mas fibromialgia como? entendeu? então assim é algo que deixa a gente angustiado porque a partir do momento em que eu disse que eu estava vindo para cá eu já consegui cinco amigas que passam pelo mesmo que eu passo então assim as pessoas às vezes precisam se meter a subempregos porque eles não são empregados porque eles têm fibromialgia ou eles não conseguem cumprir o que eles devem então a legislação da carga horária como o senhor disse o amparo ou a empatia como a doutora falou é algo que a gente precisa e a gente precisa assim eu penso assim hoje eu posso pagar uma consulta hoje eu posso mas existem pessoas que não têm nem conhecimento dessa consulta e aí a gente precisa manter essa luta obrigado pela fala gente obrigado Soninha agora para encerrar mesmo mas eu acho que antes de encerrar a gente tem que entender o que foi a importância dessa audiência só para vocês terem noção a gente tem uma lei federal 14.705 de outubro de 2023 que ela diz o seguinte que a pessoa acometida por síndrome de fibromialgia ou fadíaca crônica ou síndrome complexa de dor regional ou outras doenças correlatas receberá atendimento integral pelo sistema único de saúde aí você pega a lei tem um ponto um, dois, três, quatro aí você vai lá atendimento multidisciplinar por equipe composta de profissionais das áreas de medicina de psicologia nutrição fisioterapia acesso a exames complementares assistência farmacêutica acesso a modalidades terapêuticas reconhecidas inclusive fisioterapia e atividade física aí você tem um capte na lei que diz o seguinte a relação de exames medicamentos e modalidades terapêuticas que trata esta lei será definida por regulamento então a gente tem uma lei aprovada e que precisa ser regulamentada então meu compromisso com vocês e aí eu queria que a sociedade de hematologia participasse de um encontro que a gente vai realizar em Brasília com a ministra Nízia e com o ex-deputado Chico D'Angelo que hoje é o secretário executivo da ministra onde a gente vai cobrar a regulamentação dessa lei saber quais são as iniciativas já propostas para regulamentação e trazer para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para que possamos aqui apresentar esta mesma lei já com a sua regulamentação para incentivar e potencializar a cobrança a nível estadual do tratamento de fibromialgia então isso é um ponto um que eu já quero sair daqui combinado com vocês além disso a gente tem 17 leis que tramitam nessa casa que incluem carteirinhas aí tem dois deputados que apresentaram tem o deputado Rodrigo que apresentou em 2022 tem o deputado Vinícius que apresentou em 2023 a lei do deputado Rodrigo em 2022 tem outras leis relacionadas a filas tem leis relacionadas a tempo de trabalho então a gente vai trabalhar nos próximos meses para que tudo isso seja aprovado até o final do ano e a gente possa ter todas essas leis em vigor muito em breve para que vocês possam ter os benefícios tanto os pacientes tanto os profissionais de saúde e pedir também que na linha daquilo que a sociedade de hematologia sugeriu eu vou te ouvir que também a gente criasse os centros regionais a gente ouviu aqui experiências de municípios que não funcionam e de municípios que funcionam os municípios que não funcionam a gente como parlamentar vai cobrar os prefeitos ou o governo do estado que possa nos auxiliar nessa cobrança para que seja efetivado que seja carteirinha como foi o caso de uma lei aprovada no município de Conceição de Macabu que o prefeito não quer obedecer a lei então a gente vai buscar mecanismos de cobrança como é o caso de Macaé pela experiência de sucesso e o compromisso do Elbert que eu sei que ele tem com a causa da gente ir lá e aí eu já tenho uma visita marcada com ele eu já vou lá pedir uma coisa a ele só para montar um centro regional que possa atender Macaé, Conceição, Carapê Busca, Samã, todos os municípios de tudo e eu tenho certeza que o Elbert vai se propor isso como em Petrópolis a gente pode também fazer a mesma cobrança em Niterói São Gonçalo que os prefeitos também são muito ativos nesse sentido então a gente vai tratar com muito carinho cada proposta aqui colocada e a gente vai através da nossa rede social manter vocês informados aí os grupos a gente vai entrar em contato com os grupos tem as redes de WhatsApp que os grupos vão poder estar ali nutrindo as informações não precisa botar o nome de deputado nenhum aqui é alerge fazendo o seu trabalho não tem vaidade se é deputado A, B ou C então a gente não tem essa preocupação então nesse sentido a gente vai construir conseguir construir uma proposta eficiente a partir dessa audiência pública eu queria antes de encerrar eu vou tem a moça lá que só levantou a mão pode falar eu cobro o prefeito Axel Graia hoje a secretária Ana Schneider a assinatura da lei eu vou falar com o prefeito Eduardo Paes e com o deputado Pedro Paulo e falo com o prefeito Axel Grael com a secretária Ana Schneider nossa casa o campo de São Mendo estarei lá pode eu queria falar olhem para as crianças eu tenho uma crônica desde 5 anos e eu era uma criança rica e feliz hoje eu sou pobre e ferrada porque eu não pude me formar como os meus irmãos entendeu? eu tenho uma crônica dor das mãos dor zumbindo nos ouvidos eu tinha diarreia desde 5 anos e eu era uma criança feliz meu pai era rico era comerciante meu avô era um compositor de operetas um dos únicos do Brasil tirando o Villalobos e eu era uma criança muito feliz eu não tinha trauma nenhum o meu trauma veio no colégio quando eu peguei o lápis e não conseguia escrever porque a minha mão doeu doeu muito a minha vista era embaçada a minha mãe me levava no oculista e o oculista passava óculos eu não enxergava o quadro então o que os médicos falaram ela tem um pouco de digitimia porque não deu nada nos exames mas ela é muito preguiçosa então eu tenho 60 anos e sofro 55 anos de fibromialgia eu só fui diagnosticada claro e antes ninguém sabia com mais de 30 anos eu sofri bullying na escola me chamavam de retardada porque eu não conseguia escrever porque a minha mão doía porque eu não conseguia ler porque eu tinha visão dupla por favor olhem pelas crianças as crianças têm fibromialgia e fibromialgia não é trauma eu não tinha trauma nenhum eu não tinha trauma de nada o meu trauma veio porque eu não conseguia acompanhar meus irmãos que uma é bióloga tem mestrado e doutorado e também tem fibromialgia e o outro é engenheiro e eu não sou nada mal terminei o segundo grau trabalhei até 52 anos com 52 anos eu não aguentei mais já estava um trapo um trapo aí eu parei de trabalho Cristiane aí de 52 anos para cá eu fiz quatro perícias duas judiciais e duas comuns ganhei duas comuns e as duas judiciais esse ano que eu fiz 60 anos o perito judicial disse que eu tinha condição de trabalhar eu não aguentei eu estou vivendo de esmola de favor minha irmã está pagando o meu INSS para eu não perder o vínculo com o SUS eu não aguento mais desde cinco anos desde cinco anos que eu sofro perdão me perdoa Cristiane na realidade você você é uma mulher de luto uma mulher de fibra eu acho que todo mundo reconhece isso aqui me perdoe desculpa porque eu falei alto desculpa porque eu gritei desculpa fica tranquila aqui é seu espaço você pode falar como você quiser desculpa eu quero pedir de repente ao pessoal da sociedade para que possa de repente nos auxiliar até para não ser uma coisa política um parlamentar a comissão de saúde mandando ao Instituto de Previdência que seja feita uma avaliação melhor até porque a gente tem acesso ao Ministério da Previdência mas depois a gente vai conversar com calma fora daqui e a gente vai auxiliar para que você tenha o seu direito garantido porque é assim aqui a gente tem que ter uma grande unidade uma grande união para que os nossos direitos sejam atendidos e para poder encerrar e agora mesmo eu queria desejar um feliz dia das mães a todas as mães aqui presentes mais em especial a Eliana que é a mãe da Camila que está aqui presente também que veio de Itaperuna então Eliana um beijo no coração obrigado pelo presente pelo broche pela camisa e dizer que a gente vai estar junto nessa luta e com certeza essa audiência ela não termina aqui porque a nossa tarefa a nossa luta é muito grande e tenho certeza que com a união de esforços de todos aqui presentes até as pessoas que nos assistem pela TV Alerje que estão aí assistindo a gente online nós vamos conseguir a garantia dos nossos direitos e a defesa dos portadores de fibromialgia tá bom? boa tarde a todos e todas e encerro nesse momento a nossa audiência pública obrigado deputado só te dar a notícia em Macaé o centro de fibromialgia será inaugurado em torno de um mês daqui um mês nós vamos ajudar os municípios vizinhos assim como nós vamos inaugurar como foi falado a endometriose o primeiro centro de fisioterapia pélvica da mulher para tratar incontinência urinária endometriose disfunções sexuais então assim nós estamos no município de Macaé à disposição dos nossos municípios vizinhos obrigado a todos agradeço ao prefeito Helbert também agradeço ao prefeito obrigado a todos agradeço ao prefeito